Você vai ver no ICL notícias de hoje, corrida em São Paulo, pesquisa mostra que Ricardo Nunes largou na frente contra Guilherme Boulos no segundo turno. Se você quer mudar, você vem comigo e com a Marta. Em busca dos votos, candidato do PSOL promete incorporar projeto de Pablo Marçal em plano de governo. E o meu propósito é governar São Paulo para poder melhorar a vida das pessoas. Polarização em jogo, agregador de pesquisas do ICL mostra que nomes apoiados por Bolsonaro venceram ou devem vencer as disputas pelas prefeituras em 14 das 26 capitais. O futuro da extrema direita. Flávio Bolsonaro minimiza risco marçal e faz cálculos para impeachment de Alexandre de Moraes. O ICL notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Alô, salve, salve, bom dia! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Vamos juntos nessa manhã, você que nos acompanha na TVT, no canal aberto, você que nos ouve na Rádio Brasil Atual, Rádio Heliópolis e Rádio Cantareira. Você que está com a gente aí na Grande Salvador, pela TV Kirimurei e também no Rio Grande do Sul, na PopTV. Manda já aquela mensagenzinha para a gente. Hoje é sexta-feira dá até para mandar um recado especial aqui para o nosso elenco, né? A gente está um pouco carente hoje. Manda uma mensagem aí, vai, e diga de onde você está falando, de que região do Brasil e do mundo, beleza? Vamos lá, Will, bom dia para você. Arruma aqui que está meio torta a camisa, vai. A Vivian está dizendo que a gente está meio carente. Acho que é, ela está tudo bem, Vivian? Quer conversar? Bom dia para você que está assistindo o programa, bom dia, Vivian Mesquita, César Calejom. Bom dia para você de Lutécia, em São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro, Ouricuri, no Pernambuco, Parambu, no Ceará, Houston, nos Estados Unidos e Jacumã, na parede. Belíssima praia, inclusive, já com vocês, se não foram ainda, vamos para a parede de Jacumã, que é belíssima. Hoje, Vivian, eu vou citar, eu gosto muito de ler enquanto eu não estou aqui no programa, assisto muita série, leio bastante. Quero citar um filósofo contemporâneo, que eu acompanho com relativa frequência, azedou o pé do frango nas eleições municipais. Já tinha dado uma azedadinha no primeiro turno, parece que virou chucrute mesmo. Há chances de vitória do campo progressista cada vez menores, pelo menos nas pesquisas apresentadas até agora. Todo mundo sabia que o jogo ia ser duro, mas as primeiras pesquisas não são animadoras. Tem muito jogo para ser jogado, 15 dias de segundo turno, mas as primeiras pesquisas mostram uma vantagem razoável dos conservadores, da extrema-direita, e nos lugares onde esperava-se uma vantagem um pouco mais larga dos progressistas, ou pelo menos de quem não seja fascista, é um jogo muito apertado. Então, apertem os cintos que serão mais 15 dias aí complicados para a gente viver até o segundo turno. Vamos trazer essas pesquisas no programa de hoje e também aprofundar um pouco mais para a gente entender como é que os candidatos e suas campanhas estão lidando com esses novos números das pesquisas, principalmente falando aqui do Nunes e do Boulos em São Paulo. César, bom dia para você. É isso aí. Bom dia, Vivi. Bom dia, Will. Bom dia para a nossa comunidade. Não é um jogo fácil. A gente sabia que isso não seria um jogo fácil. Como a gente vem analisando todo um período aí de quase duas décadas de antipetismo, orçamento disso, orçamento daquilo, toda distribuição de recursos para essa centro-direita, para o centrão, extrema-direita aí vem na própria esteira do bolsonarismo. Não é um jogo fácil. Como o Will muito bem colocou, a gente vai seguir lutando. Mas, de fato, o que as primeiras pesquisas de segundo turno demonstram é que o jogo não está nada fácil. Agora, sigamos na luta. Isso aí. Vamos já, então, para o nosso portal, slnoticias.com.br, para os nossos principais destaques. A gente começa falando da CPI das Apostas, que convida o Eduardo Moreira para ir para o Senado dar depoimento. O Edu que liderou, realmente, toda uma campanha para falar de um tema que não estava sendo falado na grande mídia e não estava sendo falado em lugar nenhum sobre essa preocupação com as bets. Aliás, a lista das bets que foram homologadas pelo governo, elas saíram já, já foram divulgadas. E ontem era o prazo final para as bets legais, para quem tinha dinheiro nas bets legais tirar o seu dinheiro, porque, a partir de hoje, todas saíram do ar. O prazo terminou ontem, à meia-noite. A gente vai falar mais já, já sobre isso. Seguimos aqui, também, no segundo destaque, Renato Freitas e Léo Péricles. O que a esquerda deve fazer para recuperar espaço perdido? A gente tem, aqui, essa reportagem, que faz parte de uma série especial do inserienoticias.com.br, que a gente debate aqui no programa, também, para a gente falar um pouco do que acontece com a esquerda, quais são os caminhos para a gente recuperar essa esquerda no Brasil. Então, tem essa entrevista exclusiva nesse artigo com o Renato Freitas e com o Léo Péricles. Ali, do lado direito, a gente fala um pouco mais de pesquisa, então, bolos, miniminas e distância, e vê cenário em aberto. E Nunes celebra votos herdados de Marçal. Na minha coluna, eu falo um pouco do que nós, mulheres, perdemos nessas eleições. Não foi só nas urnas que a gente perdeu, então, convido vocês, também, para ler a coluna de hoje. A gente segue falando, e vamos comentar hoje, também sobre Lira, que indica a deputados que só... Lira indica a deputados que só um projeto do pacote anti-STF vai ter sequência. A gente precisa entender qual é o papel do Lira nesses pacotes anti-STF. A gente vai falar bastante sobre isso no programa de hoje. Basicamente, esses são os nossos principais destaques. E eu queria já passar a bola para você, César, para a gente falar um pouco da CPI e das apostas agora. É absolutamente fundamental, Vivian. Como você muito bem colocou, o ICL pautou isso de uma forma inédita antes do ICL começar a explorar esse tema de uma forma mais aguda. Basicamente, ninguém falava disso. E você via as bets crescendo e se multiplicando, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de comedimento de nenhuma parte. Aí, o ICL entrou no jogo, começou a trabalhar essa temática, e isso ganhou escala no debate público nacional. Que bom, essa é a ideia. É para isso que o ICL existe, fomentar pensamento crítico, promover emancipação popular através de pensamento crítico. e poucos temas são tão urgentes como a questão das bets. Pouquíssimos temas hoje, existem outros, mas pouquíssimos temas hoje no Brasil são tão nocivos para o nosso tecido social como essa questão das bets. Então, que bom, que bom que o ICL desempenhou esse papel fundamental de pautar o debate público, e que bom que o Edu vai representar o ICL nessa CPI, porque, de fato, ele tem muito a contribuir. Produziu um documentário maravilhoso, das bets, o jogo sujo que ninguém fala, agora está falando. E que bom que, de muitas maneiras, a gente pode participar desse processo, colaborando com essa abordagem crítica, considerando um problema tão grave que a gente tem estabelecido hoje no Brasil, Vivian. Muito bem, César. Vamos começar, então, falando de pesquisa, né? Que tal a gente começar com a Datafolha em São Paulo, que a primeira pesquisa da Datafolha sobre as eleições de São Paulo no segundo turno já mostra Ricardo Nunes largando na frente para se reeleger prefeito agora em 27 de outubro, que é o segundo turno. A gente tem os dados aí para vocês. Então, ele tem 55% das intenções de voto, enquanto o Guilherme Boulos tem 33%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A gente tem brancos e nulos 10%, bastante gente, né? E 2% dos indecisos. É importante a gente depois falar um pouquinho da rejeição também, mas deixa eu já passar a bola aqui para o Guilherme, depois a gente vai falar um pouco de rejeição, que acho que é um reflexo muito grande desses números que a gente está vendo aí. Acho que eles vão no segundo turno, uma sequência do primeiro, em especial observando para onde é que vão os votos dos candidatos que não passaram para a segunda fase das eleições. A gente ontem discutiu aqui, eu, o Demore, o Calejom, a Vivian, sobre para onde iriam os votos do Pablo Marçal. Existia uma expectativa de que o Pablo Marçal teve muitas rusgas com o Ricardo Nunes no primeiro turno, muitas acusações, se a transferência de votos seria menor do que se esperava pela campanha do Ricardo Nunes. Não foi. Segundo os dados da Folha de São Paulo, dessa primeira pesquisa da Datafolha, publicada ontem pela Folha de São Paulo, 80% dos eleitores de Pablo Marçal votarão em Ricardo Nunes no segundo turno. Isso dificulta consideravelmente os espaços onde o Guilherme Boulos pode buscar os seus votos. A gente já falava aqui, né, César, quando a gente olhava as pesquisas de primeiro turno, o cenário ideal para ter Boulos prefeito de São Paulo seria com o Pablo Marçal, porque muitos eleitores do centro que votam no Ricardo Nunes não votariam num extremista, num radical como é o Pablo Marçal, o que deixaria para o Boulos uma chance razoável de conseguir sair na frente no segundo turno. Parece que a primeira pesquisa de segundo turno em São Paulo mostra para a gente o que a gente já esperava. O Ricardo Nunes com uma larga vantagem, até as pesquisas que saíram de manhã, a FESP-SP, tinham números mais animadores para a campanha do Boulos. As estatísticas do Datafolha já são bem mais pessimistas. Uma transferência pequena de votos dos eleitores da Tabata, mais ou menos 50% dos eleitores da Tabata vão votar no Guilherme Boulos. Já os eleitores do Pablo Marçal, que fez 30% dos votos, majoritariamente vão votar no Ricardo Nunes. Um espaço pequeno para onde o Boulos pode crescer, mais ou menos daquelas fórmulas que a gente conversou ontem, né, Caleixão? É, exato. Acho que 83%, 84% é a média de transferência do Marçal para o Nunes. Era de se esperar. Talvez, não sei se um número ainda assim tão alto, 84% é muita coisa. Acho que a capacidade de transferência dos votos do Lula está na casa de 63%, né, William? 62%, 63%. Não lembro exatamente de cabeça. É menor do que a taxa de transferência, por exemplo, do Marçal para o Nunes. Ainda tem jogo, tem duas semanas pela frente, mas é o que a gente sempre conversa aqui, gente. Enquanto analista, a gente não faz torcida. A gente avalia os números, como eles se apresentam, e o fato é que a eleição de São Paulo está bastante apertada para o Guilherme Boulos. A campanha dele deve se mexer em algum sentido, porque, de fato, tem uma diferença enorme para ser tirada, sobretudo na Zona Sul, que existe ali um predomínio do voto no Ricardo Nunes, e principalmente com taxistas, motoristas de aplicativo, motoboys. Existe toda uma classe, uma parte expressiva, Vivian, da classe trabalhadora que está votando na direita. E isso, para muito além da questão em São Paulo, também serve de alerta, e é um ponto que a gente precisa observar com muito cuidado, considerando o pleito de 2026, porque o que está acontecendo aqui já é um alerta enorme de como parcelas gigantes da classe trabalhadora vai votar na direita. Vamos ver o que acontece a seguir. Não sei se você quer dar uma olhada na rejeição. Eu quero, sim, porque o Boulos luta contra essa rejeição praticamente desde o início da campanha. Então, 58% de rejeição é um índice bastante expressivo, contra 37% do Ricardo Nunes. Mas queria até a tua ajuda para entender de onde vem essa rejeição. É uma rejeição mais ligada ao candidato, ou ao partido, ou a ligação com o PT? Como é que você avalia essa rejeição em São Paulo? Me parece que é um pouco de todas essas coisas que você colocou, Vivian, mas eu diria que o principal aspecto a ser considerado aí, como eu já disse em outras ocasiões, é o antipetismo que vem sendo fomentado na nossa sociedade há quase duas décadas agora. Porque isso começa ali de uma forma mais discreta, com o Mensalão em 2005, e ganha um caráter assim, voraz, a partir de 2013. Entre 2013 e 2018, você tinha a mídia hegemônica inteira, Vivian, batendo na mesma tecla. Cara, é difícil pensar, Vivian, uma outra campanha de marketing que tenha sido conduzida de forma mais coesa, mais agressiva, e durante tanto tempo em qualquer outro ponto da nossa história política. E não só no Brasil, Vivian. Eu vou te dizer que, olha, se você pegar qualquer país do mundo, é difícil que você encontrar um estudo de caso que tenha tanto volume midiático com tantas empresas poderosíssimas alinhadas de uma maneira uníssona ao redor de um único objetivo, que foi criminalizar a esquerda, basicamente. Atacando o Lula. E quer saber mais? Isso que conta para a rejeição do próprio Boulos também se verifica na sensação de antissistema. Sabe por que o antissistema se torna tão forte? Porque no afã de atacar o Lula, a Dilma e o Partido dos Trabalhadores, aquela direita pseudo-social-democrata, a direita liberal, Aécio Neves, Serra e tal, acertam a própria política institucional de uma forma mais ampla. É verdade que eles acertam o PT e acertam o Lula, que vai preso depois, acertam a Dilma, que toma um golpe em 2016, mas para muito além de acertar o PT, o Lula e a Dilma, eles acertam a política institucional também. As pessoas perdem a fé na própria prática da política. E isso se converte na sensação de antissistema que a gente vê até hoje. Jair Bolsonaro, Pablo Marçal surfam nessa onda de antissistema até hoje. E isso está muito relacionado com o antipetismo e o ataque que foi feito ao Partido dos Trabalhadores, que termina por acertar também a própria política institucional. Até porque, falando aqui de São Paulo, especificamente, não tem nenhum escândalo ligado ao Boulos, como a gente tem, por exemplo, entre os três candidatos que foram mais votados no primeiro turno. Escândalos de corrupção envolvendo o Nunes, todos os escândalos envolvendo o Marçal. Não há nenhum escândalo. O Boulos não foi atacado por nenhum escândalo, por exemplo, durante toda a campanha. Muito pelo contrário. Exatamente. O Boulos é um cara que sai da classe média com 18, 19 anos para se juntar a movimentos sociais no sentido de lutar para dar moradia para quem não tem. E além de ter uma ficha limpa, é um cara que dedicou a vida inteira dele para causas progressistas. Então, a tua colocação é perfeita por isso, porque não é um cara que, não, mas espera um pouco, paira uma determinada suspeita aqui e ali. Então, de fato, a única forma de compreender essa rejeição e, sobretudo, que as periferias estejam votando numa figura como o Ricardo Nunes, é, claro, é multifatorial. Mas o ponto central é essa questão do antipetismo e como isso vem sendo sistematicamente trabalhado na nossa sociedade por duas décadas agora, William. Tive um debate antes das eleições se a escolha do Guilherme Boulos não seria um nome adequado por conta da imagem dele ligada aos movimentos sociais, né? Obviamente, as fotos do Boulos em manifestações com o pneu sendo queimado em cima de mesa de escritório de repartição pública seriam usadas. O Boulos fez parte durante a vida inteira de movimentos sociais, mais especificamente dos movimentos por habitação popular e me parece que a escolha do Boulos é única. Não existia e isso é um debate que eu fiz ontem, inclusive, em outros passos sobre que nome o campo progressista poderia oferecer em São Paulo. Isso é um problema anterior ao Boulos, é um problema do sistema político e das esquerdas. Pense um candidato hoje em São Paulo para ser candidato a prefeito de São Paulo, César. Não consigo pensar ninguém que seja mais adequado que o Boulos e, sobretudo, é muito boa essa tua colocação, não consigo pensar em nenhum candidato que não fosse contaminado pelo antipetismo assim que fosse anunciado à esquerda. Então, esse é o principal problema. A única solução seria apoiar um candidato de centro e centro-esquerda, como o PT fez em vários lugares, fez no Rio de Janeiro, fez no Recife, mas aí o problema é esse, ou você escolhe não fazer mais disputa política. Quantos anos o PT, o pessoal, partidos mais esquerda vão precisar ficar fora do jogo político esperando o antipetismo passar, né? Essa é a questão. Em várias cidades, a escolha foi essa. A escolha foi de apoiar um candidato de centro ou de centro-esquerda. Rio de Janeiro, Recife, são dois desses exemplos. Mas acho que não dá para fazer isso em todos os lugares, em especial numa cidade como São Paulo. Até porque você vai perdendo a tua característica central de luta, que é estar à esquerda, que é genuinamente brigar por emancipação popular, por pensamento crítico. Quando começa a virar o centro, a gente já sabe que, bom, você não vai tocar em questões correlatas ao mercado financeiro, você não vai exigir que militares respondam perante a justiça, você não vai brigar com, enfim, as forças que, de fato, estruturam o país que a gente quer mudar. E aí, você, de fato, tem uma descaracterização daquilo que a gente entende ser a luta popular. Perfeito. Seguindo aqui ainda na pesquisa da Atafolha, a gente acabou de falar da rejeição, né, relacionada aos apadrinhamentos, agora vamos falar dos apoios, né, porque a gente tem, de acordo com a pesquisa, o Nunes, com 85% de apoio entre os eleitores que, em 2022, votaram em Jair Bolsonaro. Esse grupo, antes, ele era dividido entre Pablo Marçal, né, do PRT, 49% preferiam ele, e 36% desse eleitorado de Bolsonaro, em 2022, optava pelo Nunes, né. Já o Boulos tem 63% dos eleitores que votaram em Lula em 2022. Queria falar um pouco mais sobre isso com vocês, até para entender se vocês acreditam que dá para crescer um pouco mais nesse grupo. Will, quer começar essa? Eu acho que dá, assim, uma outra crítica recorrente nesse primeiro turno foi a ausência do presidente Lula junto da campanha. Não só na campanha de São Paulo, outras campanhas pelo Brasil. Eu vi várias justificativas, conversei com pessoas ligadas ao presidente, inclusive, que dizem que, na verdade, tem também um certo receio de se ligar a candidaturas derrotadas, né. Essa imagem de derrota cola, em especial porque já se sabia que o PT teria muita dificuldade, o PT e seus aliados em muitas cidades do Brasil, por exemplo, isso é Belo Horizonte, né, os dois candidatos progressistas não somaram 20% dos votos. Em outros lugares do Brasil também não houve a participação do presidente Lula de forma mais ativa, um dos motivos óbvios é o presidente, é presidente, né, e precisa viajar o Brasil e o mundo trabalhando como presidente, já o Jair Bolsonaro está desempregado, né, então tem tempo de sobra para poder viajar o Brasil fazendo campanha, mas também existe essa dúvida, se o presidente Lula não poderia ter estado mais ativamente em algumas cidades, não necessariamente fisicamente também, podia participar com vídeo, com entrevista, com live, com outras formas de participação. acho que a chave da possível vitória do Ricardo Nunes, que pelo menos é o que se desenha nas pesquisas neste momento, lembrando que pesquisa é fotografia, né, não é o filme da eleição, é o apoio de 30% dos eleitores do presidente Lula à campanha do Ricardo Nunes. E mais do que isso, também, é como buscar este voto, este voto que, como a gente conversou, pode estar na zona sul de São Paulo, no centro-leste da cidade, locais onde o PT teve votações históricas importantes, mas que agora nessas eleições acabou perdendo para o Nunes ou para o Marçal. São duas possibilidades, César, ou a dificuldade do presidente Lula de transferir votos, por exemplo, para um candidato que não seja do PT, que acho que é uma discussão possível, né, teve 50 mil pessoas em São Paulo que votaram 13, ao invés de votar 50 no número do Guilherme Boulos. É uma outra possibilidade, tem várias histórias, várias evidências, de que pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores fizeram campanha para o Ricardo Nunes, o Chico Sá, inclusive, vive trazendo isso à noite, de que várias pessoas ligadas ao PT histórico, os quadros históricos do partido, fizeram campanha, especialmente na zona sul de São Paulo, para o Ricardo Nunes e não para o Guilherme Boulos. Então, são vários elementos que a gente pode trazer nisso, mas o principal deles é esse. O presidente Lula parece que tem capacidade de transferência de voto, mas será que a candidatura do Boulos tem essa capacidade de absorver os votos que vêm do Lula? Também é uma outra pergunta importante. E você tocou em dois pontos fundamentais na tua fala, que é a importância de duas regiões, perdão, não dois pontos, do centro-leste e da zona sul. Para mim, e assim, de novo, não sou estrategista político, sou comentarista e estou colocando aqui o que me parece mais pertinente. a chave da vitória para o Guilherme Boulos está nessas duas regiões e passa por ter que ser capaz de conversar com esses 37% do eleitorado do Lula que ainda não estão votando no Guilherme Boulos. como é o caminho para se fazer isso? Não sei. O que eu vejo que seria pertinente seria conversar com motoboys, como eu disse ontem, com motoristas de aplicativo e com microempreendedores autônomos. Esse nome é horrível, mas assim, com profissionais autônomos, Vivian. Por quê? São pessoas que querem uma determinada perspectiva de vida e isso está muito no ar ainda. Isso quando a gente fala da campanha do amor, quando a gente fala da campanha do coraçãozinho, isso não se comunica com essas pessoas. Essas pessoas, isso não quer dizer nada para elas. O cara quer saber se ele vai trocar a moto dele, se ele vai ser capaz de organizar um processo de férias com a família no fim do ano. São questões de caráter prático e que essas pessoas estão consumidas hoje em dia por dogma religioso e por pânico moral. É só olhar, por exemplo, o que aconteceu nas últimas eleições, quem foi o deputado federal mais votado do país, quais que são as propostas daquele deputado federal. Sim, gira única e exclusivamente ao redor de dogma religioso. E o vereador mais votado do país agora gira única e exclusivamente ao redor de pânico moral. Pessoas que não têm absolutamente nada para contribuir no debate público, mas que têm uma aderência significativa porque entenderam como dogma religioso e pânico moral de muitas maneiras dominam a cena política hoje no Brasil. Como eu vejo, Vivian, são políticas que deveriam ser formuladas para se comunicar diretamente com essa parte do eleitorado. O que pode ser feito, não sei, precisaria olhar para não ficar vendendo fumaça, para não ficar prometendo coisas que depois você não vai conseguir entregar. Agora, avalia, avalia o que tem de caixa, avalia quais são as possibilidades, o que pode ser feito diretamente para motoboys, diretamente para motoristas de aplicativo e para essa camada que é tida como microempreendedor, MEI, esse tipo de coisa, sobretudo na Zona Sul e nesse centro-leste ao qual o William se refere. O Nunes foi muito rápido nessa sacada que você trouxe aí, porque na verdade são 1 milhão e 800 mil votos que o Marçal teve e que são votos que vão ser disputados agora, tanto pelo Nunes quanto pelo Boulos. O Nunes chegou a falar disso em entrevista ontem, teve até uma pequena dificuldade para falar a palavra empreendedorismo, mas ele falou, chegou a comentar que iria buscar, que iria aproveitar essa ideia do Pablo Marçal, que ele falou pouco na campanha dele, dos empreendedores e que isso é super importante, claramente tentando surfar nessa onda aí do eleitor do Marçal. O Boulos também, em entrevista ontem na CBN, resolveu também adotar uma proposta do Pablo Marçal que é a criação das escolas olímpicas. O Marçal prometia instalar mil escolas do tipo durante o mandato. A gente tem a fala do Boulos para comentar aqui com vocês um pouquinho. Eu estou incorporando propostas de um candidato que me agrediu muito, inclusive as escolas olímpicas, está falando do Marçal, é a ideia do conceito de integrar o esporte nas escolas municipais. Ver o esporte como algo que dá um caminho de vida para os jovens, sem dúvida. É um baita de um caminho legal muito bacana. Mas isso mostra essa disposição agora, essa necessidade, César e William, dos dois candidatos, de disputarem os votos. Esse 1 milhão e 800 mil votos é muito voto, que cada um vai tentar tirar para si. viver eu acho que é meio tarde. Aqui, gente, eu já peço desculpas para vocês aqui no chat, o pessoal fala, você é muito desanimado, você é muito derrotista. Estou aqui para fazer análise, pessoal, minha análise não é boa. Se a análise fosse boa, eu faria uma análise positiva. A análise não é boa. Se ela fosse boa, a gente faria análise boa. Mas me parece que essas eleições vão deixando para a gente uma série de lições importantes também para o pós-eleição. O Boulos ontem, além de ter feito essa declaração, foi para Brasília e mostrou, e isso para mim foi um gesto importante, mostrando que é próximo do presidente Lula e que tem interlocução com o presidente para aprovar projetos importantes para essas categorias, categorias que estão muito afastadas do campo da esquerda. Ontem o Boulos teve uma agenda com o presidente Lula e levou para ele algumas propostas que inclusive tinham sido trazidas pelo Pablo Marçal. Por exemplo, o fim do rodízio de trânsito para motoristas de aplicativo e casas de apoio para trabalhadores de delivery. Então, são propostas efetivas para melhorar a vida das pessoas, essas pessoas que a gente tem dificuldade em dialogar. Para mim, parece fundamental isso, mas mais do que isso, é a gente olhar para depois dessas eleições, pensando que a gente tem eleições sequenciais, daqui a dois anos tem eleição presidencial, como é que a gente vai dialogar com essas pessoas. A gente tem dois caminhos, o caminho é a gente achar que o que a gente está fazendo está certo e que as pessoas estão erradas em não concordar com a gente ou dialogar com as pessoas, que acho que é um caminho importante. Vive mais ou menos, nesse âmbito que a gente já falou aqui algumas vezes, de que os evangélicos são conservadores, de que os evangélicos são outro campo e a gente não dialoga. Dialogar com esses outros campos é fundamental para a gente avançar eleitoralmente também. É um caminho difícil para as esquerdas dialogar com esses campos que a gente não tem proximidade. Como o César disse muito bem ontem, repetiu hoje, os entregadores de aplicativo, os motoristas de aplicativo, os precarizados, os uberizados, essas pessoas precisam ser ouvidas, suas demandas precisam ser incorporadas nesses planos de governo. Me parece, César, que nesse caso o Boulos acerta muito. Essa demanda, essa pauta, foi difícil, né, ele buscar pontos bons no projeto do Pablo Marçal porque não tinha muito projeto, né? Acho que os que tinham bons ele conseguiu aproveitar. Esse tipo de ter esporte límpico nas escolas é um projeto muito bom e também esse relacionamento com os motoristas de aplicativos, entregadores de aplicativo, também me parece que é uma escolha acertada indo nesse caminho do, como que você falou ontem, Motoboulos? Motoboulos. Motoboulos, parece que é indo nesse sentido. É, concordo. Agora, tem um desafio complicado aí porque também, Virgen, a extrema direita e figuras como o Marçal, como o Nunes, eles podem utilizar o pânico moral. Entende? Eles podem utilizar homofobia, transfobia, racismo, muitas vezes. O Nunes é apoiado por um cara que utilizou a rouba para se referir a seres humanos. Então, só para deixar isso claro, o campo progressista não pode fazer nada nem parecido com isso. Então, tem uma questão aí de desigualdade, de armas, porque, principalmente, a extrema direita pode bater abaixo da cintura utilizando uma metáfora como o que seria o box. Se você está no campo progressista, necessariamente, você precisa se ater a pautas que sejam capazes de promover emancipação popular. E isso acaba te circunscrevendo a um limite, a um leque muito menor de opções que você tem para usar considerando esse tipo de estratégia que cola junto à nossa população. E eu estava para colocar em termos práticos isso que eu estava colocando do antipetismo, gente. Eu estava conversando com uma amiga que mora no Sacomã, perto do Heliópolis ali, tá? E tentando entender. E eu falei, como você acha que as pessoas votaram e tal? E ela me disse, cara, muita gente aqui votando no Marçal. E eu falei, tá, e caso ele não passe, eu já estava fazendo essas sondagens, procuro sempre conversar com as pessoas, vai votar no Nunes. Eu falei, pô, mas não vai votar, vai votar no Nunes, cara, sabe? É, vai votar no Nunes. Por que você acha? ela falou, olha, Calejão, eu vou te dar um exemplo claro. Meu filho, hoje, tá com 25 anos e tá fazendo um curso, acho que especializando, de especialização técnico em TI, não tenho certeza se é isso, algo assim. E ela me disse, meu filho, hoje com 25 anos, quando estourou a questão do antipetismo, das jornadas de junho, Viviana, ele tinha 15, ele tinha 14 anos. Então, desde que ele entende política por política, ele cresceu sob a esde dessa influência da propaganda de que o PT é um partido criminoso, de que o Lula é um bandido e tal. Não existe outra realidade pra ele. Entende? Então, de muitas maneiras, o cara vê que, ah, não, eu tô, não, nem gosto tanto do Ricardo Nunes, mas o Boulos é um invasor, o Boulos é um bandido, o Boulos é isso. Então, tem todo esse estigma que se cria ao redor de candidaturas de esquerda, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, que é muito difícil de refutar, Viviana. Isso tá introjetado na cabeça de dezenas, centenas de milhões de pessoas hoje no Brasil e é um processo complicadíssimo porque foi construído ao longo de 20 anos. Existe caminho fácil pra sair disso? Não, não existe. É por isso que eu concordo com a Glaze Hoffman, quando ela diz que o PT é um partido em reconstrução e tem muita coisa que ainda tem que ser feita, tem, mas não existe solução mágica que vai resolver esse problema do dia pra noite porque esse processo de criminalização foi construído ao longo de 20 anos, não tem nada, não existe um condão, uma varinha mágica que agora resolveu e o brasileiro vai entender o quanto ele foi manipulado e como a coisa de fato seguiu nessa direção. Por isso até que a gente tem feito nesse lnoticias.com.br essa série de reportagens pra gente discutir a esquerda no país. Mas eu queria mudar de assunto pra gente voltar a falar das bets agora trazendo mais detalhes e pra ouvir vocês também. Os sites de aposta online que são as chamadas bets que não tiveram autorização do governo pra operar devem começar a sair do ar hoje. A Anatel já havia notificado as empresas do setor pra tirar do ar as bets não autorizadas e aí aquele prazo que se tinha do Ministério da Fazenda pros apostadores sacarem seus dinheiros terminou ontem à meia-noite. Segundo o ministro da Fazenda Fernando Haddad cerca de 2.040 bets devem sair hoje do ar, César. Lembrando também que a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas que tem como principal foco as chamadas bets convidou o Eduardo Moreira pra depor no Senado. Outro companheiro nosso aqui do ICL também convidado pra depor na comissão é o Juca Kifuri que também participa do documentário Betis do Jogo Sujo que ninguém comenta que inclusive eu aproveito aqui pra fazer mais uma vez o chamamento e convidar vocês quem perdeu esse documentário gente vai lá você precisa ser sócio-membro do ICL pra acompanhar vai lá no icl.com.br pra conhecer pra se aprofundar porque foi um trabalho muito bem feito por toda a nossa equipe e que traz informações são importantes e relevantes pra você entender esse problema no Brasil hoje. Quem não assistiu assista é fortíssimo tem relatos tem toda uma estrutura narrativa que te dá conta do que tá em jogo aí as histórias humanas é absolutamente imperdível esse material agora a gente espera Vivian que essa CPI tenha um resultado mais minimamente mais produtivo do que a CPI das americanas também porque o Edu fez uma fala maravilhosa na fala na CPI das americanas ele explicou de uma forma absurdamente didática eu não vi outra explicação mais didática mais competente mais incisiva do que a que o Edu fez na CPI das americanas considerando o que tava em jogo ali eu trago parte do que ele explicou aí nesse novo livro inclusive que eu e o Roncalha estamos lançando e na ocasião da CPI das americanas os principais responsáveis não foram sequer convocados a gente não teve nem que sair de casa pra dizer olha pelo menos William tá me dando trabalho pelo menos eu vou ter que acordar um dia e vou ter que ir lá prestar um determinado esclarecimento nem que fosse um papo mole furado que geralmente essas pessoas usam pra transferir a responsabilidade dos crimes que elas cometem vamos ver agora se essa CPI é capaz de avançar de uma maneira minimamente significativa na direção de no mínimo regulamentar com muita ênfase o funcionamento dessas bets mas muita ênfase não se trata só de regular a propaganda como a Elovilela trouxe aqui a gente precisa adotar o que já está implementado em outros países Vivian no sentido de ter um controle cadastral no sentido de impor limite pro gasto que você está dispensando com esse tipo de coisa porque isso aí é dinheiro perdido não é um investimento que você vai fazer pra ampliar a sua renda você vai botar dinheiro pra perder se você já está numa situação difícil entenda isso você vai botar dinheiro em bet a sua situação vai se complicar ainda mais então tem tem que existir um certo controle cadastral porque a gente está trabalhando com vício a comparação a analogia que o Omar Aziz faz quando ele fala quando ele coloca cocaína nessa equação quando ele diz que as pessoas estão ofertando cocaína e portanto não vale o argumento de que elas são adultas e sabem o que elas estão fazendo é um processo de vício que está sendo estimulado e que vai crescer muito vamos ver se pra além de regulamentar a publicidade a gente trabalha em termos de controle de cadastro e do limite que pode ser empenhado em jogo de azar no Brasil muito bem César queria também trazer aqui uma notícia triste que na verdade você até que trouxe essa notícia pra gente você recebeu ontem de uma liderança a notícia de uma cozinha solidária do MST em São Carlos que pegou fogo nessa semana o grupo está organizando agora uma campanha pra reconstruir tudo que virou cinzas por lá a gente faz esse convite pra nossa audiência nos ajudar e participar a chave pix gente é o SOS cozinha são carlos arroba de meio ponto com deixa o César comentar um pouco pra gente a importância desse trabalho e a notícia que você recebeu ontem obrigado Vivi fundamental as cozinhas solidárias são o projeto do MTST que tem o apoio da população pra oferecer comida boa de qualidade e de graça em diversas localidades do país essas imagens foi o Anderson das cozinhas solidárias eu procuro apoiar as cozinhas solidárias divulgando usando as redes sociais tentando incentivar os projetos que eles desenvolvem e aí essa unidade de São Carlos pegou fogo eu não vou especular a respeito do que aconteceu porque a gente ainda não tem dados se isso foi um incêndio criminoso se foi de fato um acidente o fato é que a cozinha de São Carlos pegou fogo tá aí as imagens que o próprio Anderson filmou e me traz é muito triste porque isso significa que muita gente que depende dessa instalação pra comer vai ficar sem comida aí a gente tem uma foto do momento em que o fogo se alastrou e portanto eu venho fazendo esse apelo pra que quem puder contribuir tá aí a chave pix s-o-s-cozinha-são-carlos arroba-gmail.com de novo gente a chave pix s-o-s-cozinha-são-carlos arroba-gmail.com sentiu porque vocês sabem que os endereços de e-mail não tem o acento tá então quem puder William é absolutamente fundamental contribuir com isso pra que eles possam reconstruir essa unidade da cozinha solidária voltar a prestar esse serviço absolutamente fundamental pras pessoas que sentem fome e que são amparadas pela pela cozinha solidária obrigado William pela oportunidade de divulgar isso pra quem não lembra sempre em situações essas cozinhas trabalham o ano inteiro tanto do do MSTST do MTST quanto do MST trabalham pra oferecer comida pra quem precisa pra quem não lembra nas enchentes do Rio Grande do Sul por exemplo elas tiveram um papel fundamental em especial em cidades mais isoladas construíram cozinhas solidárias de improviso pra poder alimentar pessoas que não tinham o que comer nesse período então esse trabalho é importante o ano inteiro em especial nesses eventos de essas catástrofes que demandam mais solidariedade então é a hora da gente também compartilhar nossa solidariedade com essas pessoas que doam a sua vida pra ajudar a alimentar quem não tem o que comer então é importante demais esse trabalho muito obrigado por ter trazido pra gente César quem puder colabore aí com o que puder se todo mundo que está assistindo aqui a gente está com quase 25 pessoas vendo o programa se cada um doar um pouquinho tenho certeza que essas cozinhas que essa cozinha lá de São Carlos vai estar em pé de novo atendendo quem precisa SOS cozinha São Carlos arroba gmail.com então é o pedido que a gente faz pra nossa audiência muito obrigada agora são 8 horas e 41 minutos vamos pra Brasília pra gente conversar com a Elô tem muito o que se falar de um tema que é bastante importante tem destaque lá na nossa home também a gente está falando sobre o ministro Luiz Roberto Barroso o presidente do Supremo Federal que reagiu ontem à aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de um projeto que busca limitar os poderes da Corte pronunciamento dele foi feito no início da sessão plenária que aconteceu um dia depois da Câmara dos Deputados avançar com esse pacote de medidas mas tem muita coisa por baixo disso pra gente conversar com a Elô principalmente o papel de Arthur Lira o presidente da Câmara a sucessão dele está tudo envolvido nessa questão deixa eu chamar a Elô pra dar bom dia pra ela e a gente já chama também o VT com o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso bom dia Elô tudo bem? bom dia querida bom dia Will espero que você esteja melhor bom dia César vamos ver o que disse o Barroso porque tem muita coisa aí pra gente destrinchar bora lá então como toda instituição humana o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento porém se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria o Estado de direito e os direitos fundamentais e se o seu guardião o da Constituição é o Supremo chega-se a reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988 nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira no mundo plural não existem unanimidades porém não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais as Constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia do pluralismo e da independência e harmonia Elô vamos contar um pouco essa história e relembrar aqui para a nossa audiência são duas PECs que a gente está falando a gente tem a PEC que suspende as decisões monocráticas de integrantes da corte que já caminhou bastante no Senado e parece que o Lira sinalizou ontem a deputados que essa PEC não deve sair na Câmara tem a outra também que tem um caminho mais curto que é a PEC das decisões monocráticas que começou a tramitar na Câmara queria que você contasse um pouco para a gente esse histórico até porque tem muito a ver com os tentáculos do Arthur Lira toda essa história e isso volta para a mão dele também agora além disso tem os projetos de lei também que vão entrar aí com pedido para que o Congresso possa caçar possa fazer impeachment de ministro do Supremo então é um pacotão um pacotão da vingança como disse o deputado Chico Alencar na CCJ da Câmara eu acho assim antes de mais nada queria pedir a todo mundo que tenha em mente aquela imagem do STF todo quebrado no dia 8 de janeiro pensem naquela imagem e o que é que aquelas pessoas foram fazer lá elas foram lá tentar destruir justamente o arcabouço legal que garante o Estado Democrático de Direito que é o que governos de força fazem querem sempre destruir as leis que seguram a situação para todos nós garantem a todos nós o funcionamento da sociedade então tenham em mente essa imagem é isso que se chama destruir a democracia por dentro é o que a extrema direita tenta fazer no Congresso eles foram eleitos e estão lá tentando destruir o processo que os colocou ali destruir a democracia por dentro agora claro que nos bastidores tem um monte de outras coisas acontecendo tem quem esteja usando isso para fazer uma tensão com o STF e mobilizar suas bases tem gente que está usando isso para pressionar o Arthur Lira na sucessão dele e colocar uma pessoa mais alinhada com a extrema direita tem uma série de motivos para isso estar acontecendo agora tem também e a gente não pode esquecer uma aliança muito clara entre Arthur Lira e ministros do Supremo vamos relembrar aqui que o Gilmar Mendes foi lá e engavetou e mandou destruir todas as provas do processo do kit robótica em Alagoas aquela venda de kits de robótica super faturados e que quando a Polícia Federal de Alagoas chegou numa lista de nomes de pessoas que aparentemente seriam beneficiadas com aquele dinheiro e tinha lá um tal de Arthur esse caso saiu da esfera de Alagoas e foi para o Supremo e chegou lá na mão do ministro Gilmar e ele disse que tinha havido um erro de saída porque o processo queria pegar o Lira então estava errado não podia existir afastou engavetou o projeto e mandou destruir as provas ontem segundo a coluna da Renata Agostini colunista do jornal Globo Lira e Gilmar conversaram ao telefone e nesse telefonema Lira teria garantido ao Gilmar que nada disso vai avançar na Câmara até fevereiro pelo menos que é quando ele deixa o cargo e passa para o novo presidente da Câmara e aí depois disso a gente não sabe vai depender muito de quem ficar no lugar do Lira mas como eu ouvi certa feita em certo local onde o governo brasileiro trabalha qualquer coisa será melhor do que Arthur Lira Perfeito e aí Elô existia essa questão de que talvez o Lira assumisse o ministério no governo Lula não sei se você tem alguma novidade a respeito disso se isso pode de fato acontecer como é que se avalia essa possibilidade isso pode acontecer não só Lira como Pacheco todos os dois teriam pretensões de ir para a esplanada dos ministérios agora até que isso aconteça a gente sabe que muito provavelmente vai haver uma mudança aí na esplanada dos ministérios no ano que vem como que ela será feita como se o resultado dessas eleições agora vão vão se refletir na mudança de governo como que o Lula vai administrar isso vai depender muito da associação na Câmara também né se ele vai encontrar um interlocutor menos contencioso ou menos chantageista do que Arthur Lira a gente não sabe né então isso tudo vai depender como é que esse xadrez aí vai andar agora dadas as condições que a gente vê até agora incluir esses ministros da base aliada que são da direita no governo não adiantou absolutamente nada não deu ao governo os votos que ele precisa no Congresso a não ser para a reforma tributária a não ser para as medidas econômicas que em geral agradam o mercado financeiro não incomodaram o mercado financeiro então não sei nem se dá para a gente contar como uma grande vitória né do governo a parte que interessa da reforma tributária até hoje não foi votada que é mudar a maneira como a gente tributa tributar mais de quem ganha muito e menos ou quase nada de quem não ganha absolutamente nada ou seja fazer uma distribuição de renda mais justa mais adequada do que a gente tem hoje no Brasil vamos lembrar que os Estados Unidos passaram uma uma era de ouro quando taxavam muito dos ricos e pouquíssimo dos pobres e fizeram aquela classe média gigantesca que foi sempre a mola da economia então assim até hoje a gente não mexeu nisso no Brasil né então se a gente vai conseguir mexer ou não não sei mas com esse congresso que está aí acho que vai ser difícil Elo e sobre essa pauta do Supremo ainda eu conversei com um interlocutor ontem que me disse que existe a probabilidade do Lira querer tocar uma única iniciativa e que seria referente a questão das decisões monocráticas como é que você avalia isso você acha que existe que essa é a maior chance dele querer conduzir esse projeto da questão das decisões monocráticas Eu acho que do pacote todo esse é o item mais palatável para todo mundo né porque em teoria se você pensar puxa vida realmente um ministro sozinho decide tudo essa própria decisão do Gilmar de engavetar o projeto do Lira se fosse o colegiado será que a decisão seria diferente agora tem sempre um outro lado da questão né muita coisa vai ficar emperrada por conta de uma decisão como essa porque hoje em dia você resolve muitas coisas rapidamente porque o ministro do Supremo dá um despacho autoriza um pedido de habeas corpus e faz várias coisas um juiz só faz então isso pode criar um acúmulo de trabalho e por consequência um adiamento de decisões tornar ainda mais difícil o trabalho do Supremo para fazer andar então a não ser que tenha critérios muito rígidos de que tipo de decisão não pode ser monocrática até eu concordo eu acho que uma decisão como essa do Gilmar de acabar com a investigação do kit robótica não devia ter sido monocrática devia ter ido ao colegiado então tem coisas muito mais sérias que aí sim você pode discutir eu discutiria se pode ser uma pessoa só um juiz só decidindo como isso acontece em outras varas também a gente sabe tem desembargadores que dão decisões favoráveis a casos absurdos por quê? porque tem jogo de interesse porque tem compadrinhagem tem conhecimento tem casos que a pessoa espera chegar no fim de semana porque sabe que o desembargador de plantão é aquele primo do tio do amigo aí vai lá e entra e o cara dá o disparo entendeu? então assim em princípio eu acho até uma boa discussão se pode ser uma decisão monocrática ou não mas eu acho que tem que ter critérios super rígidos e mais uma coisa César que vai ser um problema qualquer mudança segundo a constituição cidadã de 88 qualquer mudança no judiciário tem que partir da proposta do judiciário não existe na constituição a possibilidade do congresso fazer mudanças no judiciário sem essa proposta ter vindo do próprio judiciário então isso vai bater lá na porta do Supremo eles vão dizer inconstitucional tchau né e aí claro reforça a briga reforça o tensionamento muito bem a gente vai girar a pauta antes deixa eu só dar uma informação pra vocês dois acho que vocês já sabem né o Lira não está muito preocupado com isso neste momento que ele tem compromisso e mais importante né final de semana ele tem o leilão do gado dele lá em Maceió então ele está viajando pra lá pro leilão de gado então a gente está aqui debater não é uma figura de linguagem é gado boi literal exatamente então a gente está aqui discutindo mas ele não deve estar muito preocupado com isso deve estar a caminho de Maceió pro leilão do gado dele vamos lá falar agora da BIM paralela né a gente tem a Polícia Federal que prendeu ontem durante a quinta fase da Operação Última Milha um assessor parlamentar suspeito de atuar na chamada BIM paralela do governo Jair Bolsonaro o influencer Daniel Ribeiro Lemos que ficou conhecido pelos vídeos gravados enquanto acampava com os golpistas em frente ao QG do Exército em Brasília ele atuava no gabinete do deputado Pedro Júnior do PL do Tocantins e ele é acusado de disseminar conteúdos de desinformação produzidos pela organização criminosa os materiais segundo a investigação também eram enviados a agentes estrangeiros induzindo ao erro além dele foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Brasília Curitiba Juiz de Fora Salvador e São Paulo os nomes e o total de pessoas detidas não foram divulgados mas tudo isso faz parte do âmbito das investigações da BIM de Jair Bolsonaro que a gente já trouxe aqui notícia quando avançou essas investigações que também muito desse esquema todo foi montado para proteger além de Jair Bolsonaro sua família sim e foi para promover os políticos ligados a eles e atacar os que não são então assim um completo absurdo agora eu acho que duas coisas muito interessantes uma que essa busca e apreensão aconteceu logo depois do final do primeiro turno das eleições por que eu digo isso? porque a gente tinha o chefe da BIM Paralela na época que era o Alexandre Ramagem concorrendo a prefeito do Rio de Janeiro acabou de levar um pau fenomenal e aí agora apareceu a operação e foi lá e prendeu esse assessor do deputado Tocantins o deputado Tocantins demitiu sumariamente esse assessor disse que não tinha nada que ver com isso e a gente isso daí é algo que ainda vai ter que ser investigado mas fato é que esse assessor ele foi preso pelo trabalho que ele fez antes ele era o cara que fazia a ponte entre o gabinete do ódio no Palácio do Planalto e todos os disseminadores das mentiras que eram criadas ali naquele gabinete ele trabalhava dentro do Planalto gente esse cara atuava dentro do Palácio do Planalto no desgoverno Bolsonaro então ele é uma peça fundamental uma peça chave desse gabinete do ódio da difusão de mentiras dessa BIM Paralela e eu acho que a prisão dele é fundamental para continuar com as investigações e chegar aos verdadeiros grandes peixes grandes dessa operação toda a Heloísa Vilela não me ajuda semana passada a gente os melhores áudios do rolê ICL agora são todos da Heloísa Vilela a gente usa muito vou apertar o botão do Bolsonaro que é um que a gente usa bastante agora Helo mandou um pau fenomenal durante o seu comentário muito obrigado por continuar contribuindo tudo que eu faço na vida é para participar do rolê ICL você sabe muito obrigado Helo e claro excelente análise da Helo mas além disso César eu acho que não foi um pau tão fenomenal assim porque o cara levou 30% dos votos do Rio de Janeiro a gente fala do Marçal aqui em São Paulo 30% das pessoas olharam para o Ramagem e falaram assim esse aí é um bom prefeito para o Rio não tem nenhuma realização na carreira um policial medíocre um deputado medíocre um diretor da BIM envolvido em uma dezena de escândalos de uso da máquina pública para beneficiar os filhos do Bolsonaro e o cara leva 30% César dos votos do Rio de Janeiro mas eu acho que eles não olham para o Ramagem e falam esse é um bom candidato eles nem olham eles falam quem que o Bolsonaro mandou voltar com quem que os filhos do Bolsonaro estão fazendo dança idiota no meio da rua aí vai lá e volta no cara acabou não vai analisar o cara você está querendo muito meu é e o fato dele não ter passado para o segundo turno também é muito sintomático o cara não foi nem para o segundo turno então existem múltiplas maneiras de se interpretar esse fato cabe dizer que 30% de fato não é uma votação desprezível agora também cabe dizer que ele teve uma derrota a caixa punch porque o cara não foi nem para o segundo turno então também cabe sim a meu ver essa leitura é importantíssimo agora o que eu acho que fica também Elô é essa sensação de desalento porque até agora a gente só viu o peixe pequeno ser responsabilizado a gente só viu assim as pessoas que estavam ali invadindo e quebrando o congresso a gente viu milico tramando a gente viu figuras políticas dizendo abertamente que iam dar golpe a gente viu o ramagem envolvido diretamente com a BIM e até agora a gente só viu a raia miúda pagar enfrentar as consequências disso então complicado exatamente até agora nada né gente a gente continua aqui ao que tudo indica terminando em pizza é a sensação que a gente tem mas olha só já já a gente volta a falar com o Elô deixa eu trazer o Eduardo Moreira agora pra conversar com a gente que ele tem um recado importante aqui pra toda a nossa audiência oi Edu bom dia tudo bem Vivi tudo bem William tudo bem César queria antes aqui mandar um abraço ver um pessoal falar comigo agora tá assistindo ali o ICL eu falei não já falo daqui a um segundinho que eu tô entrando ao vivo aqui até pedi desculpa que eu não pude falar com calma com o pessoal que tá aqui é impressionante né como as pessoas tem um carinho enorme e reconhece esse trabalho que a gente tá fazendo sabe então é muito especial mesmo tive aqui ontem em Brasília na posse da nova presidência do TST do Tribunal Superior do Trabalho estavam quase todos os ministros do STF lá também e muita gente lá também muita gente vindo falar que acompanha o ICL e parabenizando por essa por essa trajetória que a gente tem tem tido né mas deixa eu falar uma coisa pra vocês eu nesse domingo eu vou dar uma aula que é muito bacana muito bacana mesmo é uma aula completamente nova 100% nova que eu sentei nas últimas semanas pra fazer cada um dos slides né ela chama o Guia da Liberdade Financeira e até obviamente usando essa questão de liberdade financeira que eu sei que é uma coisa que a turminha do Instagram do Facebook adora colocar tipo você vai ficar milionário não sei o que e e até pra mostrar que não tem nenhuma maneira de você ficar milionário quebrar um monte de mito mas ao mesmo tempo isso que essa aula tem de especial eu fiz ali um um mapa sabe uma um passo a passo seis passos seis coisas que as pessoas deveriam fazer e coloquei tudo de um jeito que todo mundo vai poder ver vai poder anotar vai poder responder as perguntas pra poder se organizar tipo uma coisa muito 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 legal quando eu terminei de fazer aula eu fiquei muito feliz sabe com o que eu tinha conseguido fazer ali e ao final a gente vai dar o link pra todo mundo poder baixar a apresentação e poder aplicar isso na sua caminhada uma maneira simples mas muito prática das pessoas poderem equilibrar essa questão financeira tava ouvindo o que vocês estavam falando aí acompanhando já uns 30 minutos que foi quando eu cheguei aqui no aeroporto cheio de vontade de falar um monte de coisa absurda esse negócio essa foto do Lira apertando a mão de Gilmar Mendes onde a gente vê tá um apertando a mão do outro uma hora um pedindo favor pra um outra hora o outro pedindo favor pra um entendeu esse negócio é nojento é um absurdo entendeu é inacreditável e aí a gente sabe que um tem telhado de vidro o outro tem telhado de vidro aí fica nessa um dependendo do outro e é favor que não acaba mais o problema é o seguinte quem tá pagando esses favores todos somos nós né então isso que o pessoal tem que ter na cabeça os dois tão fazendo ali um monte de gentileza pros outros com recursos alheios e esse recurso é a nossa enfim é o nosso trabalho é o nosso tempo e vou te falar cada vez mais é a nossa paciência mas vamos lá vamos lá que eu tenho que pegar meu voo encontro vocês no domingo o link pra se inscrever se inscreve agora é icln1.com.br icln1.com.br tá aqui embaixo o link é poucos segundos pra se inscrever eu vou me despedir de vocês vou dar um abraço ali nas amigas que vieram falar comigo aqui que seguem o ICL estão nos assistindo dali tá bom valeu Edu tá bom obrigada Edu bom voo pra você e o link pra inscrição na aula do Edu tá no chat tá gente vai lá então faça sua inscrição que tá chegando o dia beleza valeu Edu um beijo pra você então bom voo seguimos por aqui gente vou trazer Heloísa Vilela de volta pro nosso telão pra gente falar da situação no Líbano agora Helo pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 110 ficaram feridas em um novo ataque de Israel a Beirute na quinta-feira ontem segundo o Ministério da Saúde libanês uma fonte de segurança libanês ouvida pela emissora CNN afirmou que dois ataques aéreos israelenses atingiram a central da o centro da capital libanesa e que em outra ofensiva um prédio residencial inteirinho foi destruído gente Helo mais crimes contra Netanyahu mais crimes de Netanyahu e parece que a gente todos os dias né ou toda semana repete a mesma história por aqui né é é o que eu tava falando aqui outro dia né a gente tá vendo o reloginho começar a se mover tudo de novo né agora no Líbano não que ele tenha parado lá em Gaza tá porque continua morreram mais dezenas essa semana em Gaza então já passou de 42 mil mortos em Gaza no Líbano já são muito mais de mil e o reloginho continua subindo eles destruíram um prédio inteiro eles dizem que foram lá pegar uma pessoa matar uma pessoa e mata todo mundo que estiver morando no prédio ao azar não estão nem aí então agora eles também estão fazendo as forças de paz da ONU de alvo eles feriram a agente de paz da ONU soldados da força de paz da ONU atiraram contra uma torre de observação da ONU alvo claro escolheram a torre de observação da ONU que está lá desde o fim do último conflito de Israel com o Líbano foi criada essa força de paz em 2006 para que Israel saísse do território libanês e ficasse ali aquela força de paz para garantir que não haveria ataque da fronteira de um lado para o outro então agora depois que já atacou tudo quanto é campo de refugiado da ONU escola da ONU lá em Gaza e depois de declarar o secretário-geral da ONU persona não grata em Israel Israel agora está pegando como alvo uma torre de observação da ONU carro da ONU foi atingido então assim não tem limite ontem o ex alto comissário de direitos humanos da ONU que deixou o cargo agora mas deixou pronto um relatório que vai ser apresentado à ONU ao Conselho de Segurança da ONU no dia 30 desse mês ele ontem soltou um relatório antecipando algumas das conclusões desse estudo a respeito da situação em Gaza e ele fala com todas as letras que Israel está cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade estou falando devagar porque esse é o crime mais bárbaro e mais grave que a ONU analisa crimes contra a humanidade concluiu está aí o resumo do relatório que ele fez que ele fez questão de divulgar ele citou como exemplo os ataques direcionados a ambulâncias hospitais trouxe a toa no caso daquela menina de 6 anos que estava dentro de uma ambulância a ambulância foi atingida por um ataque israelense a menina estava lá com a família tio, primo pai morreu todo mundo a menina ficou sozinha pedindo socorro por horas e israel não deixou nenhuma ambulância ir lá e socorrer essa menina isso é o exemplo de uma criança mas são milhares então assim acho que esse relatório é importantíssimo e fala tudo o que a gente vem dizendo aqui arrancando os cabelos de aflição de ver o que está acontecendo e que o mundo não está fazendo nada então acho que assim depois desse relatório para mim não resta mais dúvida alguma que a única coisa que o mundo pode fazer é cercar boicotar fazer um boicote generalizado a israel como foi feito com a áfrica do sul do apartheid não tem outra saída a única maneira de parar esse genocídio de parar o avanço dessa chacina desse massacre dessa desumanidade é o mundo inteiro fazer como fez com a áfrica do sul do apartheid é boicote geral rompimento de relações já e obviamente o número um de tudo isso parar de mandar armas para aquele estado genocida eu vou trazer mais uma notícia e aí você já faz o combo você quer comentar mas só para a gente atualizar também porque o exército israelense anunciou hoje que matou o principal comandante do grupo militante palestino Jirá Islâmico Mohamed Abdullah após um avião atacar um campo de refugiados na Cisjordânia outro integrante do grupo morreu na operação na qual foram recuperados rifles M16 e coletes à prova de balas o Jirá Islâmico é aliado do Hamas os dois grupos lutam contra as forças israelenses na Cisjordânia e na faixa de Gaza queria trazer essa atualização para te ouvir César é veja se tivesse um um romancista vivendo no começo do século XIX e esse cara escrevesse que 200 anos depois quatro jornalistas iam sentar numa sala com tecnologia da informação que conecta o mundo e a gente ia ter que transmitir durante mais de um ano um massacre em tempo real todo dia todo dia você acorda na tua casa você vem você senta e você analisa que hoje tantas crianças foram exterminadas no dia seguinte a mesma coisa tantas mulheres e tantas crianças foram exterminadas e além de tudo você tem que viver com um nível de hipocrisia e cinismo de quem patrocina e quem desenvolve o massacre se coloca como possível mediador do genocídio é alguém que está te dizendo que não nós somos a terra da liberdade e vamos tentar negociar e vamos tentar parar isso e tal e são na verdade por conta dos interesses geopolíticos dessas pessoas de alguns bilionários que comandam a estrutura de guerra estadunidense e consequentemente israelense que há mais de um ano todo dia a gente tem que vir para o estúdio e dizer que crianças estão sendo amputadas sem anestesia que você tem milhões de pessoas morrendo de fome que você tem corpos sendo jogados de cima de prédio fósforo branco explosivo que arranca o olho de enfermeiras e de crianças e explode as mãos dessas crianças todo dia há mais de um ano esse romancista seria tido como assim alguém exagerado psicopata é psicopata assim da onde você tirou isso ainda assim essa é a realidade factual das nossas vidas hoje a gente tem que conviver com um estado terrorista que mata mulheres crianças e civis de forma indiscriminada e a gente tem que lidar com o cinismo da nossa própria imprensa hegemônica que traduz isso como algo natural que traduz isso como se não são terroristas então tem que ser eliminados mesmo e não faz nenhum sentido criminalizar a atuação de um estado terrorista porque aí você está sendo antissemita esse é o tipo de coisa que a gente está vivendo agora o que israel faz é inequivocamente o maior genocídio do século 21 até aqui o netanyahu e os seus cúmplices entenda o governo estadunidense são os maiores genocídios são os maiores genocídios do século até aqui e infelizmente a inação da sociedade internacional enterra a ONU enterra o direito internacional público e enterra o mínimo senso de decência e moralidade que a gente poderia atribuir às democracias liberais burguesas ninguém mais Elô pode abrir a boca pra falar de Maduro ninguém mais pode abrir a boca pra falar de qualquer regime autocrático ao redor do mundo essas pessoas foram coniventes com o maior massacre com o maior genocídio do século 21 e tudo isso foi transmitido ao vivo em tempo real ninguém vai poder alegar que não sabia o que estava acontecendo porque em ampla medida foi isso que aconteceu em 94 em Ruanda ah não a gente não sabe não mas as forças de paz capacete azul estava lá vocês retiraram essa gente deliberadamente e deixaram com que os tutsis fossem eliminados como baratas como queria o Felicien Cabuga agora nem isso vocês podem alegar porque tudo isso está sendo transmitido dia sim e outro também em tempo real para o mundo inteiro ver Heloisa e continua César e continua não parou e pelo visto não vai parar tão cedo isso é desesperador eu não aguento mais isso honestamente eu como ser humano não aguento mais duas coisas que eu queria acrescentar primeiro se você atira numa torre de observação das forças de paz da ONU o mundo tem que entender que você não está atirando em soldados do Sri Lanka e soldados da Indonésia você está atirando no mundo inteiro você está atirando em 193 países que estão representados na ONU porque aquela torre de observação é de todos os países que estão representados na ONU então todos eles deveriam se sentir atingidos por esse ataque que está sendo alvo do Estado de Israel número 2 para reforçar o que você falou da nossa imprensa eu estava lendo hoje a notícia no jornal O Globo a respeito do assassinato desse líder da Jihad então em nenhum momento eles contrapõem o fato de os caras terem lá uns rifles e uns coletes à prova de bala versus mísseis e bombas e fósforo branco que está sendo jogado na cabeça deles segundo são chamados de terroristas o tempo todo o tempo todo eles não são pessoas que estão tentando minimamente se defender e lutar pela libertação do seu povo e do seu território que está sendo ocupado e invadido outra coisa isso aconteceu num campo de refugiados da Cisjordânia que Israel não tinha nem que estar lá não é território israelense eles não tinham nem que estar lá dentro eles não tinham nem o direito de reclamar de uma pessoa nesse território ter um rifle isso não é problema deles não é assunto deles então assim as coisas vão perdendo a proporção o senso de realidade vai virando uma maçaroca porque a nossa imprensa só faz dizer que esses caras são terroristas são um perigo e nunca falam que eles têm o direito adquirido de lutar pela sua própria independência isso é adquirido por qualquer povo submetido a ocupação desculpa gente eu espirrei espirrou no ar pode desculpa pode a gente deixa saúde desculpa tá permitido né é eu acho que eu peguei e tá vindo um outro aqui gente perdão a gente já perdoou antecipadamente é se vier mais um isso ela se perdeu completamente completamente ô Will dá um jeito aí ajuda aí Will vamos embora é difícil segura a onda aí Will falar e ter que espirrar e aí ficar esperando o próximo espirro a gente vai encerrar com a Elô agora ou a gente tem mais assunto com a Elô? vamos continuar não tem mais assunto com a Elô mas só aqui amarrando a história eu me sinto exatamente como você exatamente como você é triste a gente todos os dias tem que chamar atenção pra isso e eu me lembro muito queria só chamar atenção rapidinho antes da gente ir pro próximo tema vocês falaram da imprensa brasileira não sei se vocês lembram quando começou isso há um ano que a gente tinha um verdadeiro fla-flu aqui também usando a guerra a extrema direita e colocando fazendo esse fla-flu entre a direita e a esquerda então quem era pró-Ramás quem era contra-Ramás então vamos lembrar também que passamos por esse episódio aqui quantas vezes esse drama foi banalizado pela extrema direita e lembram também como os brasileiros que foram resgatados que chegaram ao Brasil foram atacados quando chegaram aqui então a gente também não pode perder isso aqui do nosso horizonte no debate era isso que eu queria trazer mas a gente precisa falar de outra tragédia também tragédia natural agora não uma tragédia quer dizer também é uma tragédia causada pelo homem de maneira até direta também mas não estamos falando de guerra estamos falando agora do furacão que passou pela Flórida a tripulação de um helicóptero da guarda costeira de Miami resgatou um homem ontem a cerca de 48 quilômetros de Longboat que ele foi levado a um hospital geral depois de ter sido encontrado agarrado a uma geladeira com um colete salva-vidas é importante a gente trazer isso vocês estão vendo as imagens porque dá a dimensão do que é a tragédia climática e a gente não tem isso no Brasil embora a gente teve claro toda a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul mas a gente ainda não é não é não sofre com esses tipos de tempestades dessa magnitude com com furacão as últimas atualizações não contam que pelo menos mas enchente tem né Vivi é não é isso que eu falei a gente teve enchente no Rio Grande do Sul cada vez mais isso exatamente por isso que eu botei o ainda ainda não mas não me surpreenderia as últimas atualizações dão conta que pelo menos 16 pessoas morreram por conta do furacão Milton as autoridades trabalham com estimativa que esse número aumente nas próximas horas o furacão foi embora da Flórida em direção ao Atlântico mas até agora 3 milhões de imóveis estão sem energia elétrica por conta dos impactos na rede o Milton trouxe tornados inundações ainda traz o risco de mais tempestades ao sul dos Estados Unidos os relatos são absurdos teve gente que encontrou crocodilo em suas casas tem uma imagem que está rodando a internet de um rapaz na garagem que encontrou crocodilo em casa mas isso dá o tamanho da tragédia climática que a gente sofre embora também aqui no Brasil principalmente muito no mundo também a gente ainda vê uma extrema direita negando o desastre ambiental que a gente sofre e o poder de toda essa tragédia climática que a gente ainda pode sofrer fala William e um dos argumentos que eles usam para isso é dizendo ah mas se é maior em 100 anos é porque há 100 anos atrás teve uma outra enchente enorme ah é porque já teve um furacão grande antes o ponto não é esse o imbecil o ponto é que esses fenômenos são cada vez mais frequentes todo ano a gente fala é o mais forte desde o ano passado e aí no ano que vem a gente vai falar olha esse é o maior furacão desde 2022 o problema não é que a gente já teve eventos climáticos extremos na terra a gente já teve era do gelo na terra a gente já teve um monte de fenômeno climático extremo o ponto não é esse é que aconteceu uma era do gelo na nossa história geológica agora a gente está vendo todo ano né Lu cada ano a gente repete olha é a chuva mais forte é a queimada mais forte é o terremoto mais forte e parece que as pessoas não se dão conta de que a gente tem fenômenos climáticos cada vez mais fortes todo ano os negacionistas continuam dizendo isso né olha só é então uma das coisas que alimenta perdão não só para falar das imagens enquanto você comenta as imagens que a gente estava mostrando agora são de Sarasota que foi onde o furacão tocou o solo né essas já são imagens gente pós passagem dele tá só para explicar para vocês as imagens que vocês estão vendo e deixa a Elô comentar vai lá Elô é então o que a gente está vendo aí é um dos em geral quando passa um furacão um dos principais motivos de morte que é afogamento então você está vendo aí que a água sobe muito rápido e tem gente que é pega no susto e morre afogada isso aconteceu pra caramba no Catrina lá em Nova Orleans agora outro motivo que matou muita gente agora foram os tornados esse furacão veio e junto com ele vieram vários tornados e quando a gente fala do problema climático como fator que agrava e alimenta esses fenômenos a gente tem que lembrar que uma das coisas que alimenta os furacões é a temperatura da água do mar na medida que ela fica um pouquinho mais quente ela alimenta muito o furacão e ela está ficando mais quente por causa do aquecimento global então assim está tudo ligado de uma maneira tão absurda que já se estuda a possibilidade de aumentar a escala que mede a intensidade dos furacões que hoje vai até 5 esse daí era 4 depois passou pra 3 quando saiu da Flórida já era 1 mas já está se falando em criar a categoria 6 e 7 essas categorias elas são definidas pela velocidade do vento que esse furacão traz então assim está aumentando tanto que vai ter que aumentar a categoria porque ela já não está mais dando conta pra gente ter uma noção agora eu queria destacar duas coisas né Vivi você falou que são 13 mortos que tem gente que encontrou crocodilo dentro de casa com a passagem do furacão você desculpa a comparação horrível que eu vou fazer 16 mortos 16 mortos pois é num ataque em Beirute Israel matou 22 pessoas num simples ataque e no mesmo dia estava atacando Gaza também então o número de mortos por dia que Netanyahu está produzindo é muito superior ao que esse furacão conseguiu fazer e encontrar crocodilo em casa é pra quem tem casa porque em Gaza a maioria não tem mais nada e em Beirute estão ficando sem casa também e além de não ter que se desculpar eu vou falar por mim eu te agradeço é uma honra dividir um programa com uma jornalista competente corajosa como você porque esse é o ponto central me desculpa esse é o ponto central o nível de atenção que a gente dá pra algumas vidas é em detrimento de outras que podem ser exterminadas em nome da lei então assim obrigado pela tua competência pela tua coragem pela tua disposição de luta Heloísa você é uma referência gigante não só pra mim pro país inteiro agora o ponto fala querida não tudo bem acho que é isso mesmo a gente tem que fazer essa comparação agora claro que a gente fala do furacão por causa do desequilíbrio ecológico o meio ambiente a sobrevivência da gente nesse planeta se isso não é preocupação e a negação disso né Helo e a negação e é pra aí que eu vou porque aí a fala do William é muito boa a ênfase que ele colocou porque assim não é tão difícil de entender o que o William acabou de explicar sabe é óbvio que existem eras geológicas mas essas demoram milhões de anos centenas de milhões de anos pra promover mudanças significativas no antropoceno agora desde nos últimos 200 e tantos anos Vivian a gente saturou a nossa biosfera de CO2 a um ponto em que a gente vai tornar a vida no planeta um inferno esqueçam o planeta não vai acabar não vai ser tão fácil assim o planeta Terra vai acabar não você vai ter que viver numa biosfera intoxicada e isso não é tão difícil de compreender existe uma correlação direta com a atividade humana e com a concentração de CO2 que foi lançada na nossa atmosfera ao longo dos últimos 250 anos Vivian não sou eu que acho existe evidência científica inequívoca de que esse é o caso e o Céu está dizendo que a gente vai viver otimista demais olhando o caminho que a gente está está traçando para a humanidade não vai viver isso esse é o meu ponto seria fácil seria fácil a gente desaparecer enquanto espécie o meu ponto é exatamente esse quando você intoxica o teu organismo você se embriaga por exemplo no dia seguinte você não morre você tem que acordar de ressaca e viver com a dor de cabeça com todo o desarranjo que o álcool produz no teu organismo com a nossa biosfera vai ser exatamente a mesma coisa as gerações futuras não vão simplesmente desaparecer muito provavelmente elas vão ter que lidar com o planeta adoecido e com as consequências que isso implica esse é precisamente o meu ponto sim, exatamente é claro que tem a questão da tragédia obviamente mas a gente puxa muito esse tema aqui para falar do negacionismo e vamos lembrar como você também falou que uma tragédia vai sendo maior do que a outra a enchente que a gente teve no Rio Grande do Sul esse ano foi gigantesca mas no ano passado também aconteceu então a gente precisa falar sobre isso hoje o Em Detalhes inclusive vai entrevistar a Gabi vai conversar com o climatologista Francisco Aquino sobre esses estragos provocados pelo furacão Milton que surgiu como um pior dos 100 anos e enfim vão falar bastante também da questão climática e do quanto a gente precisa ficar atento a esse tema Elô são 9 horas e 25 minutos minha amiga eu preciso me despedir de você mas para a gente terminar até com um clima bom por aqui eu preciso te dizer que a sua cor ficou lindíssima hoje que é comentário aqui também o William Deluca sim que te viu já comentou sobre isso e que eu reparei Elô preciso dizer no anel e eu acho que esse anel foi feito pelas meninas das linhas é isso ou não? esse anel tem uma história legal mostra aí pra gente Elô porque é muito lindo eu tinha uma fisioterapeuta em Nova York que cuidou de mim depois da minha operação de câncer porque meu braço nem levantava ele ficava parado aqui assim então ela trabalhou muito comigo pra me reabilitar e aí ela teve que ir embora de Nova York no último mês dela em Nova York eu falei pra ela poxa você vai entregar o apartamento fica na minha casa ela ficou na minha casa um mês e na hora de ir embora ela falou ah Elô eu queria deixar uma coisa minha pra você aí tirou da bolsa dela e me deu esse anel então eu guardo com muito carinho e foi reparado viu Elô foi reparado é um gesto de amor obrigada viu que é o que a gente sente quando você sempre aparece por aqui tá então venha mais verdade inclusive pessoalmente aqui em São Paulo por favor por favor tá bom beijo beijo minha amiga bom final de semana pra você que sorte que a gente tem né privilégio não é privilégio vocês sentiram né gente é muita sorte vamos lá gente vamos seguir por aqui então vamos falar agora do Datafolha em BH dos números que a gente tem é ontem o atual prefeito Ford Newman do PSD apareceu apareceu à frente do bolsonarista Bruno Engler do PL a gente tem aí os dados pra vocês então com 48% das intenções de votos pro segundo turno o candidato do PL tem 41% brancos e nulos 8% e 4% não sabem lembrando César pra você poder analisar que a margem de erro do Datafolha é de 3 pontos percentuais aqui tem uma virada né William me corri se eu tiver errado mas o Engler passa na frente o Engler vocês sabem é o candidato bolsonarista apoiado pelo Nicolas Ferreira tá aí ele exatamente e adota como é que diz sei lá a pessoa que é nicolarista ele é mais nicolarista do que bolsonarista Boa é isso é o mesmo expediente do Nicolas Ferreira por isso que o William tá colocando aí é um cara que opera muito através de dogma religioso de plano moral o Engler passou com 34,38 e o Noman com 26,54 34 contra 26 no primeiro turno e agora a gente já tem aqui portanto o Datafolha demonstrando né uma virada então o Fad Noman é o cara que é o atual prefeito agora aparece com 48% o Engler com 41% então ao que tudo indica existe uma virada se consolidando aí que se seguir essa trajetória o bolsonarismo ali na figura do Bruno Engler deve ser derrotado esse aí é o Fad Noman ele tá lutando contra uma doença e durante a campanha inclusive ao que tudo indica tá demonstrando aí uma resiliência forte porque aparecia atrás no primeiro turno e é relativamente incomum isso acontecer né William o resultado se inverter do primeiro pro segundo turno a Gabi Varela me deu um dado que eu não lembro de cabeça mas é um número assim talvez um em cada sete um em cada oito é um número bem baixo assim da ordem 12, 15% de virada do primeiro pro segundo turno mas parece que esse é o caso aí com o Fad Noman e o Bruno Engler aí nessa disputa em Belo Horizonte é mais ou menos o que a gente teria aqui em São Paulo com o Nunes contra a Marçal o Bruno Engler é um bolsonarista radical um extremista um dos quadros jovens desse bolsonarismo com potencial de crescimento e o Noman o Fad Noman ele tem como vice um bolsonarista que é o Álvaro Damião do União Brasil que é vereador em Belo Horizonte então de uma forma ou de outra você vai ter um bolsonarismo radical um bolsonarismo moderado aí na prefeitura de Belo Horizonte é óbvio que nesse caso é mais ou menos como São Paulo o Ricardo Nunes seria melhor do que Pablo Marçal assim como Noman é melhor do que Engler assim como qualquer outra coisa é melhor do que contra qualquer projeto bolsonarista de destruição do Estado e de venda de fumaça com pautas morais que não agregam em nada o debate da sociedade então aí em Belo Horizonte parece que o caminho está meio traçado e já ele é à frente a margem é mesmo da margem de erro né parece que a soma dos candidatos abaixo incluindo os candidatos progressistas o Rogério Correia a Duda Salaber e o Tramonte que também ficou na quarta posição também me parece que é e do Gabriel do MDB também tinham muitos candidatos em Belo Horizonte nessas eleições o voto ficou muito mais dividido do que em São Paulo por exemplo parece que é um caminho de reeleição do atual prefeito de Belo Horizonte uma derrota para o bolsonarismo em outros lugares a gente vai mostrar alguns daqui a pouco com novas pesquisas da Datafolha a gente vai ter aí mais dificuldade para o centro o centro moderado o campo progressista e o bolsonarismo com mais vantagem muito bem então só lembrando gente que essa é a primeira pesquisa Datafolha depois das eleições e já indicando obviamente os índices para o segundo turno vamos então para Fortaleza porque lá em Fortaleza a gente tem uma reedição do que foi a disputa para a presidência entre Lula e Bolsonaro em 2022 então a gente tem aí o André Fernandes do PL e o Evandro Leitão do PT praticamente com empate técnico já que a pesquisa traz 3 pontos da margem de erro então a gente tem 47% das intenções com o André Fernandes do PL e 45% o Evandro Leitão do PT César e aí o Leitão já encostou não sei eu estava ouvindo o Chico Sá o Chico Sá conhece muito essa região e a dinâmica política ali a análise que o Chico Sá fez ontem e no N2 é que ele acredita numa virada do Leitão porque a diferença era muito grande não sei se você tem essa diferença aí William de como é que isso se fechou no primeiro turno entre o André Fernandes e o Evandro Leitão mas acho que era uma diferença maior do que esse empate técnico aí que está posto agora o Fernandes teve 40,27 e o Leitão 34,36 ou seja o salto do PDT é o topo prefeito 11 e o capitão Wagner 11 tá então era uma diferença aí de 6% era uma diferença bem mais ampla do que isso e logo na primeira parcial do segundo turno o Leitão já encosta no André Fernandes a avaliação do Chico Sá que é um cara que conhece muito essa dinâmica é de que o Leitão deve ser capaz de virar isso porque logo de cara na primeira pesquisa essa vantagem já sinaliza um certo empate técnico vamos ver porque aqui de novo tem isso que o William falou o André Fernandes é um cara que surgiu pro debate público com aquela questão jocosa da depilação que o William adora ele fica ele fica rezando pra eu falar depilação das partes íntimas em cima do espelho a grande contribuição do cara é essa Vivian como é que você surgiu pro debate público você fez alguma coisa notável não, não eu botei um espelho no chão coloquei uma câmera e fiquei me depilando e assim eu surjo pro debate público no âmbito nacional esse é o André Fernandes entendeu? então complicado pra dizer o mínimo vocês vão votar nesse cara a tua grande contribuição é que você ensina os outros a depilarem as partes íntimas não, sabe com todo respeito eu acho que é uma contribuição um pouco significativa pra que você seja eleito prefeito duplo, minha gente vocês não imaginam porque é o desconforto ensina mal ainda tem vídeos que ensinam melhor na internet é o desconforto de lembrar dessa cena que eu sou obrigada todas as vezes que vocês mencionam e vocês podem reparar que eu nunca menciono porque eu não quero lembrar e aí o desconforto é ouvi-los ouvir o César mencionando isso repetidamente e o William também exatamente com toda a elegância dele enfim ou Vivian agora sobre Fortaleza ainda tem personagens importantes para participar desse debate o presidente Lula deve participar mas inclusive já tem agenda marcada em Fortaleza para participar da campanha do Evandro Leitão o atual governador também do PT também deve participar mais desse debate mas a gente tem uma figura aí nesse debate acho que inclusive a próxima matéria que a gente vai chamar falando sobre a participação do PDT o Sarto o atual prefeito que fez 11% dos votos em Fortaleza não declarou ainda voto no segundo turno e aí a gente teve o presidente do PDT dizendo que essa matéria que vocês estão vendo aí candidatos de PT e PL não são adequados e recomenda a neutralidade o PDT foi um dos partidos que mais perdeu prefeituras e vereadores nessas eleições de 2024 e parece que caminha a passos largos para o seu fim para o seu fim político nesse momento não há outra possibilidade a não ser se colocar contra o PL em especial porque obviamente a gente fala aqui o PL é um partido grande tem cidades no interior do Brasil que o PL não é de ultra bolsonaristas que são de pessoas normais tem cidades de 5 mil habitantes que o cara do PT é irmão do cara do PL que é irmão do cara do PSOL tem cidades no Brasil onde o PL não é de extrema direita não é ultra conservador nesse caso específico a gente está falando de uma figura como o André Fernandes que é um ultra bolsonarista um quadro de extrema direita um quadro que incentivou a destruição de Brasília no 8 de janeiro de 22 não estamos falando de qualquer candidato a gente não está falando do capitão Wagner por exemplo que é um bolsonarista envergonhado e aí tudo bem se você quer recomendar uma neutralidade quando você tem um envergonhado e um petista tudo bem para manter sua coerência política nesse caso me parece extremamente inadequada a posição do PS do PDT para dar um exemplo a Tabata Amaral fez críticas muito duras ao Boulos durante a campanha aqui na primeira entrevista que ela deu ela falou meu candidato no segundo turno é o Guilherme Boulos não vou subir no palanque que eu acho um equívoco mas é um direito da Tabata mas apontou seu voto vou votar no Boulos porque entre o Nunes e o Boulos o Boulos é melhor fim podia ter feito isso entre o Leitão e o André Fernandes o Leitão é melhor eu vou votar no Leitão vocês votem quem vocês quiserem agora recomendar neutralidade num cenário como esse em especial no Ceará que sempre foi um espaço onde o PDT teve os partidos que o Ciro Gomes esteve que a família Gomes esteve que os Ferreira Gomes estiveram sempre foi um espaço de muito crescimento perderam em Sobral a cidade onde eles comandaram por muito tempo perderam em outras prefeituras o candidato do PDT terminou na terceira posição o candidato do Ciro Gomes então me parece que apostar nesse antipetismo só tem destruído o PDT que sempre foi um partido importante no debate do campo progressista no Brasil e que está caminhando a passos largos da sua extinção César perfeita a tua fala eu só te diria o seguinte que não é que parece você tem toda razão mas existe dado factual empírico não é o que a gente acha porque tem muita gente que faz a crítica considerando ah não é porque vocês estão atacando o Ciro Gomes gente pelo amor de Deus a questão aqui é que existem dados não é o que eu acho não é o que o William acha o Ciro Gomes adotou esse expediente pouco antes do pleito presidencial de 2022 naquela ocasião ele aparecia com 11 12% até das intenções de voto e aparecia na terceira posição com isso aqui que o André Figueiredo está fazendo que é essa postura da neutralidade do isentismo de eu não vou para um lado nem para o outro e eu quero ser percebido como uma terceira via o Ciro termina atrás da Simone Tebet com 3% vocês entendem que isso não se trata do que eu acho ou a minha opinião existe um dado material da vida empírico duro que te diz olha o cara perdeu ele desidratou de uma maneira irremediável tem 3% de intenção de voto o que me espanta Vivian honestamente é que enquanto liderança alguém que sempre se diz tão inteligente não tenha a mínima capacidade de aprender com o uso da própria experiência porque eu entenderia testar uma determinada hipótese eu entenderia Vivian vamos seguir esse caminho e vamos ver o que acontece mas depois de anos seguindo o mesmo caminho e vendo que esse caminho não funciona não faz o menor sentido continuar insistindo nessa direção o que me espanta é a falta de resiliência do PDT em entender que essa postura como o William acabou de ressaltar vai acabar com o partido muito bom muito bom César obrigada pela análise muita gente comentando aqui no nosso chat também eu quero inclusive aproveitar agora 9 horas e 39 minutos para a gente já trazer o nosso agregador de pesquisa para a gente entender um pouco mais como é que anda esse cenário para o segundo turno vamos lá muito bem hoje a gente recebe o Jairo Pimentel para a gente comentar um pouquinho Jairo bom dia como é que andam as pesquisas tudo bem para o segundo turno e a gente acabou de falar bastante aqui no começo do programa sobre o cenário dos apoiadores aqui em São Paulo primeiro a gente trouxe o índice dos apoiadores de Bolsonaro e de Lula como é que eles votam agora entre Nunes e Boulos eu queria saber o que você tem de novidade relacionada claro a todas as capitais principalmente que ainda tem segundo turno olha ainda poucas pesquisas saíram a gente tem aí o Datafolha a Quest ainda vai sair algumas a Paraná pesquisa então ainda temos poucas novidades em termos de pesquisas o que a gente está observando aqui é um pouco o que ainda tinha de cenário de simulado no primeiro turno em relação ao segundo turno mas que já mostra algumas coisas bem interessantes a primeira coisa a gente ressaltar deixa eu ficar aqui um pouco desse lado para ficar é que o Brasil está dominado nós terminamos em 11 capitais o primeiro turno e agora a gente tem uma disputa mais ferrenha entre candidatos que não está apoiado por nenhum dos dois e o candidato apoiado por Bolsonaro em poucas cidades a gente tem ali uma predominância uma liderança do candidato apoiado pelo Lula o único lugar que aparece aqui tecnicamente empatado que vocês acabaram de sinalizar é Fortaleza com o Evandro Leite e nas demais a gente tem aí uma predominância onde tem algum candidato do PT ou do Lula estar atrás do candidato do Bolsonaro onde por exemplo em São Paulo e em Porto Alegre em São Paulo o Ricardo Nunes na frente em Porto Alegre o Sebastião Melo e mostra aí um cenário bastante complicado realmente para a ala mais progressista para a ala mais esquerda nessas disputas sobretudo eu vou dar meus cinco minutos de pitaco que eu vi que vocês estavam falando sobre a questão das viradas eleitorais você citou até um dado um a cada sete 70% quem chega em primeiro leva quem chega em primeiro no primeiro turno acaba levando então é mais ou menos isso mesmo o que acontece o que influencia uma possibilidade de virada são três fatores isso já tem até um estudo sobre isso que a gente mandou eu e um colega da GV mandamos para ser publicado em uma revista científica o primeiro fator é a distância que você ficou em relação ao segundo colocado quantos pontos você ficou na frente foi 10 foi 15 foi empatado então esse é um fator que pesa o segundo fator é o quanto o primeiro colocado ficou próximo de vencer a eleição no caso Sebastião Melo por exemplo aqui que quase levou bateu na trave e o terceiro fator é qual que é a ideologia qual que é a disposição dos eleitores dos candidatos que ficaram para trás no caso aqui de São Paulo por exemplo a gente tem um cenário que nas duas primeiras variáveis favoreceria uma virada a distância entre o primeiro e o segundo foi nula praticamente foi muito próxima foi 20 50 mil votos uma coisa muito pequena ficou muito longe do primeiro colocado vencer a eleição só que tem um fator que pesa contra que é quem ficou para trás qual que é a ideologia dele que é o Marçal o Marçal tem um peso muito grande do eleitorado então a tendência do eleitorado do Marçal é votar para o Nunes por isso que hoje é complicado uma vitória aqui em São Paulo no Ceará em Fortaleza a gente já tem um cenário que pode acontecer a virada por quê? porque a gente tem ali uma proximidade grande entre os candidatos no primeiro turno não foi tão grande e você tem ali o PDT mais a esquerda com uma grande quantidade de votos que podem migrar para o Evandro Leitão e a mesma coisa em Belo Horizonte você teve ali o Engler na frente no primeiro turno mas muito próximo o FAD e quem ficou para trás tem ali é uma massa mais fragmentada e você tem uma possibilidade de virada também que é isso que está apontando as pesquisas hoje e em Cuiabá também a gente tem um fato curioso em Cuiabá as pesquisas não pegaram essa possibilidade de segundo turno entre o candidato do PT e o Lúdio que subiu mas quem ficou para trás que foi o Botelho é mais a direita que era o que estava cotado para ir para o segundo turno e acaba que a chance de virada ali do Lúdio também é complicada então a gente tem esse cenário assim bem complexo mas com poucas possibilidades de virada de fato e com uma tendência maior de manutenção do resultado do primeiro turno a partir dessas primeiras pesquisas e também a partir do histórico que a gente tem em relação a essas questões de virada eleitoral eu estava pensando às vezes o chat aqui me chama de pessimista gente eu costumo dizer que eu não sou pessimista que eu sou realista é uma pena que a realidade é péssima eu ficava pensando daqui a pouco tem o Jairo o pessoal me acha pessimista olha o mapa que o Jairo trouxe para a gente pessoal isso é importante Lula e Bolsonaro empatados uma capital e com a vantagem hoje obviamente a gente já falou que existe uma possibilidade de vitória do Evandro Leitão o único espaço eu acho que existe possibilidade de vitória no resto o candidato do Bolsonaro na frente ou nenhum dos dois então assim é o centrão em muitas capitais aí Belém Manaus Goiânia Belo Horizonte e nas outras o candidato do Bolsonaro com chance de levar essa fatura no segundo turno assim a gente acho que nem é uma questão de desanimar a militância mesmo que a gente não está aqui para fazer militância política a gente está aqui para fazer análise política eleitoral e nesse caso a análise é muito muito negativa o primeiro turno já deu isso de vencido para a gente uma vitória acachapante do centrão em algumas regiões do Brasil do bolsonarismo da extrema direita o segundo turno caminhava para isso a gente já tinha isso muito claro né César e a beleza da ciência é que ela é ciência porque ela funciona né então assim veja ciência política que é o que você faz ciência social é ciência por um motivo claro ela funciona você não está fazendo torcida você não está botando qual que é a tua opinião você sinalizou para a gente de uma forma muito clara eu me lembro uma semana antes da eleição que o bolsonarismo era um movimento de chegada e que estava demonstrando força e que muito provavelmente a gente teria um pleito difícil para o campo progressista uma semana depois agora do primeiro turno a tua previsão se confirmou a gente de fato vê que esse era exatamente o caso e que existe um cenário bastante difícil ainda para o próprio segundo turno que é o que você traz aqui eu acho que eu poderia avançar então isso isso posto porque eu acho importante isso que o William diz a gente não está fazendo torcida a gente não está animando ou desanimando ninguém a gente tem até nossa torcida pessoal a gente tem nossa torcida nossos candidatos isso é outra coisa a gente não está fazendo isso aqui exatamente isso é outra coisa e eu por exemplo eu falo abertamente qual é o meu candidato nunca escondi que eu vou votar no Boulos faço campanha para o Boulos e tal mas isso não tem nada a ver com analisar dados que é o que a gente está se propondo a fazer aqui e essa análise acontece em cima de um processo científico que nessa ocasião está sendo conduzido pelo Jairo então eu posso isso posto que eu acho que é importante eu posso avançar uma casa Jairo para te perguntar o seguinte o que você atribui essa preponderância da centro-direita do centrão e do bolsonarismo ainda que em menor nível no âmbito nacional durante esse pleito municipal como é que você avalia isso? olha eu vejo muito o pragmatismo do eleitor muito mais do que uma questão ideológica a gente sabe que as cidades os prefeitos na sua grande maioria estão aqui com uma chance de reeleição muito grande no primeiro turno aqui a grande parte daqueles que já foram eleitos no primeiro turno eram prefeitos que estavam indo para a reeleição e por que isso? se a gente pega tem um levantamento que o editorial da Folha fez essa semana das 118 cidades que mais receberam emenda PIX durante esses anos 116 o prefeito foi reeleito ciência de novo não é a tua opinião não é o que você acha isso é um fato material que não pode ser ignorado a gente não sabe de fato qual que é o impacto disso pode ter uma correlação aí pode ser uma correlação espúria multifatorial multifatorial quem tem quem consegue mais emendas PIX é porque tem mais competência para ir atrás de um deputado então é um prefeito mais competente enfim tem muitos fatores aí que podem impactar nessa relação mas de fato é algo que chama atenção que a gente precisa analisar o quanto está sendo impactado por conta disso perfeito querido maravilha Jairo querido quero te agradecer muito vamos seguir analisando então e contando contigo semana que vem você está de volta aqui com a gente maravilha agradeço aí mais uma vez valeu tchau tchau bom final de semana igualmente obrigada o César está on fire hoje vocês perceberam né falando 5km hoje aqui no programa eu vou me controlar já está acabando o programa eu espirrando 5km e ele falando 5km é bom porque a gente né soltei mais um espirro agora a gente está demais hoje vamos lá não vai falar mais nada agora não não faz não está tudo certo em entrevista agora pela manhã a Rádio Povo CBN em Fortaleza o presidente Lula fez uma análise do resultado das eleições para a esquerda justamente que a gente vem falando por aqui ele diz que as eleições de prefeito não necessariamente influenciam a eleição presidencial eu vou ler aqui para vocês o que ele diz então esse ano perdemos em Teresina em Salvador na Bahia o PT já governa o estado há 20 anos mas nunca ganhamos a capital política é assim chega um momento que você perde toda vez que termina uma eleição aparecem os vencedores os heróis mas na verdade a eleição de prefeito não tem incidência no resultado presidencial são eleições diferentes só para lembrar ele está em Fortaleza para apoiar a candidatura do Evandro Leitão que a gente falava agora o Lula é uma liderança partidária é a maior liderança que a gente tem à esquerda no espectro político ele está fazendo a leitura que é pertinente fazer enquanto presidente da república se eu estivesse numa posição dessa muito provavelmente eu faria uma análise semelhante ao que o Lula fez ao que o Padilha fez não acho que o Padilha seja delirante honestamente não acho acho que ele está numa posição de liderança ele é ministro das relações institucionais e ele está desempenhando o papel dele da forma que lhe cabe se você é analista político aí a coisa é diferente aí você tem que olhar que sim existe um cenário complicado no Brasil muito por conta do antipetismo que vem sendo destilado há 20 anos e muito por conta da forma como o recurso vem sendo sistematicamente alocado na mão das pessoas do dito centrão na mão de pessoas que transformam esse poder econômico em poder político e o poder político novamente em poder econômico existe um ciclo vicioso determinado no Brasil se a gente vai estar disposto a enfrentar isso se é possível ou não enfrentar tudo isso é uma outra discussão agora qual que era a expectativa de que uma liderança como o Padilha dissesse ah não realmente foi trágico e a gente tem um problema gigante irremediável nas mãos ninguém vai fazer isso eu não faria se o ministro se o ministro fosse César Calejún eu não poderia chegar lá e falar azedou o pé do frango pessoal assim o papel do ministro não é esse o ministro tem que ver o copo meio cheio a gente faz análise olhando vários copos diferentes o ministro está certo em fazer essa análise o presidente também me parece que foram muitas derrotas que foram colecionadas e a análise é uma análise que a gente já discutiu aqui também tem gente que fala ah mas estamos no segundo turno em Belém sei lá o Normando do MDB é um cara do campo progressista a gente ganhou com o Paz o Paz é um cara progressista obviamente a frente ampla teve vitórias e deve colecionar vitórias no segundo turno agora também a gente só não sabe se o campo progressista tem exatamente algum papel nessas vitórias tem muitos partidos no governo que acompanham o governo mas na verdade estão em outros espaços o próprio Kassab o PSD está no governo Lula está com o ministério no governo Lula e ao mesmo tempo faz parte do governo do Tarcísio então é um pé em cada canoa e é difícil atribuir essas vitórias ao campo progressista vamos falar eu quero falar agora porque a gente tem a fala do presidente sobre a disputa em São Paulo isso é super importante então queria trazer essa fala para ouvir vocês também deixa eu ouvir César o voto não tem dono falando sobre São Paulo o voto tem que ser captado tem que ser conquistado o Boulos tem duas semanas para convencer as pessoas e se eu puder ajudá-lo vou ajudar a vencer as eleições não poderia concordar mais é isso você pode empenhar o teu capital político só que eu não posso convencer a pessoa que votou em mim votar em você Vivian você precisa fazer esse trabalho você precisa desenvolver estratégias você precisa cultivar o teu carisma é por isso que a política institucional aliás é um jogo tão denso muitas vezes você pode ter diplomas em universidades estrangeiras falar 20 idiomas e a população não quer votar em você é um jogo absurdamente complexo que envolve estratégia política carisma pessoal um sem número de questões que muitas vezes não passam por uma análise racional não poderia concordar mais com o Lula o que ele está dizendo olha eu vou tudo que eu puder fazer eu vou fazer eu vou empenhar o capital político mas a candidatura do Boulos e o Boulos enquanto candidato precisam desenvolver estratégias que sejam capazes de reverter o atual estado de coisas que a gente tem determinado em São Paulo os indícios são claros do que deve ser feito é óbvio que não é tão simples de fazer é óbvio que avaliar sentado nessa cadeira é muito mais fácil do que tomar as decisões que o Boulos e que a sua campanha tem que tomar enquanto candidato e partido mas esse é o jogo que está posto e que tem que ser feito perfeito César vamos trazer agora o Guilherme Amado para a gente conversar e olha só já vou até chamar atenção para a nossa audiência porque o que aconteceu é o seguinte nessa semana o Gui ele publicou no site Metrópolis uma longa entrevista com o senador Flávio Bolsonaro do PL falaram sobre vários temas entre eles a participação tímida do Jair Bolsonaro na corrida eleitoral apoiando a campanha do Ricardo Nunes foi repercutido também sobre ele disse que o pai não vê Pablo Marçal como uma ameaça no campo de direita e que o ex-coach teria ido ao segundo turno se tivesse o apoio oficial do ex-presidente temos vários trechos vários vídeos que eu quero tentar passar todos aqui para vocês acompanharem junto com a gente então eu vou dar bom dia para o Gui e já chamar um deles de cara bom dia Gui bom dia pessoal tudo bem vamos ver os vídeos aí a gente vai comentando vamos lá vamos começar então sobre o que disse o senador Flávio Bolsonaro nessa entrevista para o Guilherme sobre o Pablo Marçal eu não vejo o Pablo Marçal como uma ameaça a gente eu posso te falar informalmente sem falar qual é a fonte mas a gente fez pesquisas simulando cenários em 2026 no auge do Pablo Marçal com Lula, Bolsonaro e Pablo Marçal e o Pablo Marçal não chega em dois dígitos contra o Bolsonaro e além disso eu acho que ele com suas qualidades e alguns de seus defeitos ele traz ali uma dinâmica diferente uma forma inclusive que eu entendo Guilherme que ele acabou entrando até no eleitor de centro-esquerda foi decisiva a participação do presidente Bolsonaro porque se ele tivesse por exemplo gravado um vídeo ou declarado apoio ao Pablo Marçal eu tenho certeza que o Pablo Marçal estaria no segundo turno e aí Gui vamos começar repercutindo essa primeira fala sobre o Marçal vamos lá bom dia para a audiência que eu não tinha não tinha cumprimentado eu fiz uma pergunta que foi o que gerou essa resposta que foi a seguinte seu pai teve medo de perder o protagonismo do campo da extrema direita por Pablo Marçal e aí ele iniciou a resposta dizendo que não que não teve medo e aí ele teve um ato falho que ele revelou a existência dessa pesquisa eles fizeram uma pesquisa para saber se o pai se o pai disputasse no improvável cenário do pai recuperar a elegibilidade e disputar 2026 contra o Pablo Marçal o que que aconteceria e segundo o Flávio Bolsonaro num cenário desse o Pablo Marçal não chegaria a dois dígitos bom se eles chegaram a ter que fazer uma pesquisa para saber se quem era mais forte se o Marçal ou se o Bolsonaro o senador pode não ter compreendido mas o fato é que eles se borraram de medo do Marçal porque a gente está falando da eleição de 24 e eles já estavam projetando como que seria em 26 se o Marçal derrotaria o Bolsonaro então sim eles ficaram com muito medo do Pablo Marçal e isso confirma tudo que a gente analisou aqui diversas vezes ao longo do primeiro turno o Bolsonaro ficou com o pé em cada canoa porque ele não queria ser sócio de derrota ele queria ser sócio da vitória que fosse qual fosse o candidato da direita da extrema direita o Ricardo Nunes ou o Pablo Marçal que fosse para o segundo turno em São Paulo ele queria dizer e colar nessa pessoa e falar assim foi comigo para ele não ser surpreendido e de apostar num ir o outro e falar o Bolsonaro não conseguiu colocar o candidato dele no segundo turno porque eu estava observando a conversa de vocês a partir dos dados do agregador de pesquisa eu concordo com tudo só uma coisa que a gente tem que observar não necessariamente a vitória do do PL que se avizinha com os dados que a gente viu significa que dentro do PL que dadas as complexidades do PL é uma vitória do Bolsonaro o Bolsonaro não colocou o candidato dele no Rio de Janeiro o berço eleitoral dele no segundo turno as vitórias que teve no Estado o Rio de Janeiro é uma briga de facções o PL então também é bem dividido ali o Bolsonaro mesmo a vitória dele não é vitória do Cláudio Castro não é vitória do presidente da Assembleia Rodrigo Bancelar então também tem suas diferenças em São Paulo o fato é que o candidato dele se era o Marçal se era o Ricardo Nunes porque oficialmente tudo bem era o Ricardo Nunes mas ele praticamente não elogiou o Ricardo Nunes e houve momentos que ele elogiou o Marçal no primeiro turno então também é o seguinte ele não vai ser um grande vencedor caso o Ricardo Nunes vença como as pesquisas estão mostrando que ele vai vencer então tudo a gente tem que ver sobre vários prismas a eles interessa ao bolsonarismo projetar que eles saíram enormes e tal mas é isso até agora o grande vencedor que a gente tem é o Centrão temos que ver um pouco depois como que vai ser mesmo dentro do PL não significa que todas as vitórias sejam no Bolsonaro é importante a gente fazer essa diferenciação e também que as vitórias do Bolsonaro não necessariamente são vitórias do PL a gente tem o caso aqui de São Paulo o Marçal quase foi para o segundo turno do PRTB em Curitiba o Bolsonaro tem o vice do atual vice-prefeito e é candidato lá do PSD mas fez uma live com a Cristina Graeme no sábado para pedir voto para a candidata do PMB colocou ela no segundo turno passou em segundo lugar e tem chance de vitória lá em Curitiba na candidata do PMB ou seja quem espera a fidelidade do Bolsonaro ao PL também não é sempre essa regra às vezes é fiel ao PL às vezes é fiel aos próprios ideais né Gui exatamente nessa entrevista inclusive o Flávio Bolsonaro fez um negócio que se essa Cristina Graeme lá em Curitiba souber explorar o Flávio Bolsonaro implodiu a candidatura do Eduardo Pimentel porque eu perguntei sobre a situação de Curitiba e ele virou e falou a Cristina Graeme é a verdadeira direita Eduardo Pimentel não é a legítima direita ele está falando de um aliado olha isso o vice é do PL Gui se a Cristina Graeme souber usar isso ela não é a seleção lá em Curitiba sim olha só deixa eu trazer mais um trecho da entrevista agora porque o que o senador revelou para o Gui em relação ao desejo de impeachment de Alexandre de Moraes é que já tem voto para isso vamos ver eu sempre falei que eu acreditava numa auto uma espécie de autorregulação do próprio Supremo contra esses arroubos absurdos essas maluquices do Alexandre de Moraes por enquanto ainda não aconteceu o último remédio amargo que tem que é impeachment de ministro do Supremo no caso do Alexandre de Moraes se não for feito daqui para lá já que nós hoje temos ali inclusive apoio suficiente para iniciar a abertura de um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes nessa legislatura nessa legislatura porque se o mas por que que não abre então? se o Rodrigo Pachico pautasse eu não tenho dúvida que os 41 necessários para iniciar um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes nós temos eu vi a tua fala ontem no N2 amado e você dizendo que você não acredita que ele está blefando que te parece me corrija se eu estiver errado mas que na tua avaliação você acha que de fato existe esses 41 votos que ele teria esses 41 votos e que existe ali toda uma questão que pode sim caminhar para um cenário ainda mais complicado numa futura legislatura é isso? não sei se eu entendi errado você acredita que de fato ele tenha esses 41 votos ou que isso é uma mera bravata para ameaçar o Supremo como é que você avalia isso? abre seu áudio acho que a gente está sem seu áudio opa desculpe eu acredito que na eleição de 26 eles quando ele fala que eles têm plenas condições de fazer 54 dos 81 que são dois terços eu acredito eu acredito pela mesma questão da que você falou agora há pouco a ciência você vê você não tem pesquisa ainda para o Senado e pesquisa do Senado não é certeira como grande maioria das pesquisas das boas pesquisas para governador presidente prefeição mas basta você ver os cenários que você vê que em vários estados eles têm candidatos fortes com eles para fazer as duas cadeiras no Rio de Janeiro para alguém conseguir fazer para a esquerda conseguir fazer um candidato eles vão ter que suar muito o que está se desenhando é o bolsonarismo ganhar as duas cadeiras do Senado de novo em São Paulo Eduardo Bolsonaro a gente muito provavelmente está eleito para o Senado e se eles fizerem a mesma estratégia do Rio de Janeiro que é porque a gente vota para senador vamos lembrar a nossa audiência em duas pessoas em dois senadores então quando eles falam a estratégia deles é casar sempre é pedir sempre dois votos juntos foi assim que eles conseguiram em 2018 eleger o Flávio e o desconhecido Harold de Oliveira quem votava no Flávio votava no Harold se eles fizerem no Rio vai ser a mesma coisa vão pedir Flávio mais um então decidindo se vai ser o Claudio Castro quem vai ser em São Paulo vai ser Eduardo Bolsonaro mais um essa mesma lógica eles vão reproduzir em vários estados com o mais forte da vez então digamos se em Minas for o Bruno Engler ou perdão o Nicolas não sei se o Nicolas vai ter idade indo para o Senado eu estou usando o Nicolas só alegoricamente eles vão falar Nicolas mais um então eles vão ganhar as duas em Minas então se eles tiverem um forte por estado e o resultado das eleições municipais mostra que eles têm em vários estados pelo menos um nome forte gente o Queiroga o Queiroga surpreendeu o do Ceará surpreendeu o de Fortaleza eles podem fazer essa coisa associada vota num e vota no outro e aí os 25 20 25% de eleitores bolsonaristas que tem em vários estados votam junto em dois eles podem ganhar muito mais que 54 eles podem ganhar 60 no total é assustador por que 54 por que esse número por que 54 são dois terços e com dois terços você tira não é que você abre o processo de impeachment não você tira o ministro do STF se tira ou seja eles têm condições reais de conseguir tirar o ministro do STF é isso que eu falei que eu concordo com quando ele fala que eles têm condições de ter 54 e 81 não acho que é bravata instaurar nessa legislatura que a lei João como você ontem não devo ter sido claro você achou que eu estava concordando com isso eu acho que isso é possível que eles tenham os 41 votos para instaurar o processo e aí o Alexandre já seria afastado porque constitucionalmente instaurou o processo de impeachment o ministro do STF é afastado responde afastado eles podem ter esses 41 para afastar depois eu acho muito difícil nessa legislatura e acho que mesmo o Davi Ocolumbre que não é tão firme na defesa de valores democráticos como o Rodrigo Pacheco muitas vezes foi e essa é uma das trincheiras que eu acho que o Rodrigo Pacheco não negocia acho que ele negocia várias coisas essa ele não negocia mesmo o Davi Ocolumbre eu acho que o Davi Ocolumbre não pautaria esse tema nessa legislatura agora em 27 tudo pode mudar porque eles podem fazer o presidência do senado deles vamos seguir falando dos planos da família para 2026 porque inclui Michele Bolsonaro também tem mais um trechinho que a gente vai rodar agora para vocês ele tem que sentar na cadeira de vereador lá em Bonário Camboriú mais uma vez obrigado Bonário Camboriú foi o vereador mais bem votado da cidade obviamente com o prestígio que o presidente Bolsonaro emprestou a ele um garoto novo que acho que tem que amadurecer em muitas coisas ainda não sei se já dá um passo desse tão rápido para o deputado federal é o que está na cabeça dele acho que tem que sentar na cadeira ver como é a vida pública como são as cobranças como é o monitoramento natural de quem está na vida pública de ser ali fiscalizado o tempo inteiro de ter que dar satisfação na sua vida pessoal o tempo inteiro que não é fácil ver se ele vai gostar disso também e aí decidir qual vai ser o futuro dele deixa eu explicar para vocês ele agora estava falando sobre o Jair Renan que acabou de ser eleito lá em Bonário Camboriú vereador mas os planos como o Gui deu uma adiantada também segundo o Flávio revelou para ele que o Eduardo Bolsonaro deve se candidatar ao Senado por São Paulo em 2026 e a Michele Bolsonaro pelo Distrito Federal e o Carlos Bolsonaro deve ser promovido a deputado mas vamos voltar para falar do Jair Renan e eu quero já passar a bola aqui para o Will porque ele foi perguntado também quais são os projetos que ele tem para Balneário Camboriú o Gui foi atrás dessa resposta também e a resposta dele foi você sabe né está cansadinho tirou final gente tirou férias eu obviamente tenho muitos amigos em Balneário Camboriú inclusive o candidato do PT foi o segundo mais votado o Eduardo Zanata meu amigo pessoal e eu conversei com o Eduardo sobre isso a campanha é exaustiva claro em todas as estágias do Brasil mas o Eduardo no outro dia já estava trabalhando o Eduardo é vereador candidato à reeleição enquanto isso o Jair Renan foi tirar férias é difícil né Gui inclusive eu não sei se você chegou a perguntar isso para o Flávio eu não vi a entrevista inteira existe um outro projeto a gente falou sobre o Eduardo candidato ao Senado em São Paulo a Michelle no DF de levar o Carlos Bolsonaro para Santa Catarina para ser candidato ao Senado existe uma movimentação nesse sentido também né o Jair Renan é candidato a deputado federal e que aí eles não perdem uma carinha da família né já que não tem mais filho para colocar ainda não tem idade a filha mais nova do Bolsonaro para concorrer ainda ainda mas leva o Carlos para Santa Catarina para concorrer ao Senado por lá também é uma manobra você tem duas cadeiras Flávio no Rio e o Carlos em Santa Catarina Santa Catarina cujo Jair Renan está cansado já de ser vereador depois de três dias depois da eleição pois é é porque cansa né eleição cansa e ele enfim deve ter se esforçado muito né porque não tinha sobrenome não tinha padrinho então ele fez foi por méritos próprios que ele chegou lá vereador mas enfim eu tratei teve uma página de entrevista que eu tratei só sobre os planos da família e eu não me segurei e falei para ele eu falei senador desculpe mas a impressão que eu tenho vocês se reproduzem como o Grêmio é a mesma piada que eu fiz aqui ele até levou na esportiva ele falou Grêmio não Minions ele admite mas o menino o Jair coitado eles tratam nenhum Bolsonaro leva o Jair Renan a sério nem o pai o pai recentemente um interlocutor perguntou para ele sobre o o que ele achava da entrada do menino na política e o Jair Bolsonaro respondeu assim então a primeira coisa é que ele tem que ficar calado vejam bem parabéns a você de Balneário Camboriú que elegeu o Jair Renan sobre o Carlos foi o que eu falei no N2 ontem não sei porque o Calejão estava nessa parte assistindo deve ser muito difícil o seu Carlos gente deve ser muito difícil porque a gente pode falar tudo do Carlos que ele cria fake news que ele espalha discurso de ódio que ele é é fascistóide e tudo mas a gente não pode dizer que ele não trabalha ele rala por essa família e aí eu perguntei para o Flávio Bolsonaro o que ele achava disso porque eu li essa notícia no jornal também como você leu que o Carlos disputaria por Santa Catarina ali também sobre Paraná eu mesmo publiquei num momento recebi essa informação de fontes no Rio de Janeiro de que a estratégia de colar dois candidatos ao Senado no Rio era Flávio e Carluxo no Senado aí o Flávio vira e fala não, meu irmão está mais para deputado quer dizer o cara o cara é é uma peça chave no bolsonarismo o Carluxo mas eles não veem o Carluxo mais do que um deputado ele falou isso textualmente ele falou não, meu irmão é mais para deputado federal o Eduardo no Senado ele, Flávio no Senado o Carluxo não o Carluxo é Câmara e cara alegre existe um processo inclusive ali talvez uma disputa interna também né Gui claro certamente as pessoas percebem que o próprio tempo do Jair Bolsonaro independentemente do que aconteça com ele está acabando na melhor das hipóteses o Bolsonaro está com o que? 68, 70 anos me corrija se eu estiver errado mas algo por aí ele deve estar com quase 70 anos então queira ou não ele tem assim talvez na melhor das hipóteses mas talvez um dois pleitos presidenciais caso a inelegibilidade seja revertida ainda tem tudo isso também então existe todo um processo aí de disputa interna que vai se criando principalmente quando surge um ator como o Pablo Marçal que assusta muito eles eu achei perfeita a tua colocação quando você diz bom você diz que não assustou mas vocês conduziram uma pesquisa simulando um determinado cenário então é óbvio que no mínimo isso está no radar da família eles percebem esses movimentos do Silas Malafaia como o Tarcísio vai tentando esboçar ali uma certa independência é verdade que ele faz um jogo duplo por vezes ele vai e volta e tal mas existe todo esse questionamento que deve gerar essa tensão interna entre os próprios membros da família no sentido de ver quem é que assume o espólio do próprio bolsonarismo né Gui está fechado o áudio o áudio abre seu áudio Gui deixa eu explicar para vocês o Gui ele fecha o áudio dele porque ele está com um bebê pequeno em casa mas deixa eu te falar uma coisa Gui não é nenhum problema para a gente Zé a gente até quer ouvir a Manu ela não derra de vez em quando semana passada a gente ouviu normal semana passada a gente ouviu está tudo certo está em casa não fecha não deixa a Manu participar o meu vai nascer também então não vou julgar você vai estar no estúdio você vai estar no estúdio não vai ter um choro tem razão mas eu acho que você está é isso tem uma disputa de poder o Flávio hoje ele é o mais bem colocado para ser quem vai levar a família à frente por que que ele é o mais bem colocado porque ele é o mais mental no sentido de mais é mais calculista mais pragmático da família e o pragmatismo a gente sabe o pragmatismo constrói pontes por que que é o Flávio Bolsonaro que está me dando essa entrevista é óbvio Guilherme você nunca pediu entrevista para o Carluxo para o Eduardo para o Jair pedi cheguei a pedir mas a família inteira sabe na própria entrevista eu falei isso para o Flávio eu falei você sabe como eu penso sobre vários aspectos você sabe o que eu penso do governo de vocês da forma de fazer política de vocês mas obrigado por ter vindo aqui responder de uma maneira democrática as minhas perguntas e tal e isso é poder o Flávio não quer isso é análise minha ele não me falou isso mas o Flávio Bolsonaro não quer o Carluxo no Senado porque o Carluxo é dinamitador de ponte não é o estilo de política que o Flávio quer o estilo de política que o Flávio faz de certa maneira é mais perigoso no sentido de que conquista mais espaços do que o do irmão o irmão assusta mais mas quem cresce é o Flávio porque não se cresce dividindo se cresce somando então por exemplo o Flávio Bolsonaro é um sujeito que eu conheço há 15 anos eu cobria quando morava no Rio de Janeiro eu cobria a Assembleia Legislativa vocês sabem com quem que o Flávio Bolsonaro fazia dobradinha quando eu falo fazer dobradinha não é ser aliado ou não ou ser amigo é se juntar em plenário para derrotar um inimigo em comum com Marcelo Freixo o Marcelo Freixo e o Flávio Bolsonaro impuseram derrotas juntos ao Sérgio Cabral porque o Flávio Bolsonaro era adversário do Cabral o Marcelo Freixo era adversário do Cabral o Freixo precisava do Flávio do bolsonarismo ali que não era bolsonarismo ainda mas assim daquele daquela força que o Flávio Bolsonaro tinha como deputado estadual para ganhar algumas votações contra o Pissiani que era o chefe da Assembleia Legislativa do Cabral então isso é conquistar espaço esse cara não quer o Carluxo do lado dele no Senado não quer entendeu então quando ele fala isso é tipo assim você Carlos fica aqui na Câmara deixa o Senado comigo que eu comando acho que ninguém quer o Carlos do lado vamos lá então Gui super obrigada um abraço para você bom final de semana pode deixar o áudio aberto e segunda-feira a gente volta por aqui eu paro de falar e eu bloqueio o áudio segunda-feira com áudio aqui tá beijo beijo gente bom programa para vocês obrigado bom final de semana deixa eu já chamar o Juca Kifuri para cá Juca bom dia para você tudo bom bom dia o César me faz fazer uma rápida pesquisa aqui fiquei agora frustrado decepcionado o Bolsonaro tem 69 anos completa 70 em março o mês em que eu nasci eita Juca mas tudo bem gostaria de ter paciência é só o mês vamos lá ô Juca a gente vai seguir repercutindo aqui a entrevista que foi concedida ao Chico Alves editor-chefe do slnoticias.com.br nosso portal pelo ex-deputado José Genuíno fundador do PT ele avalia que é preciso esperar os resultados das cidades onde vai haver segundo turno especialmente São Paulo para fazer um balanço mais fiel das eleições de 2024 essas votações acredita ele podem mudar consideravelmente a correlação de forças no jogo político atual mas enfim quero ouvir a tua análise dessa entrevista que a gente fez e enfim o que você pode colocar para a gente aqui? Você sabe que por coincidência ou não coincidência acho que são bolas que estão aí quicando na área e nós jornalistas temos a obrigação de chutar e tentar fazer o gol duas semanas atrás eu entrevistei o Zé Dirceu na TVT e ele meio que falou a mesma coisa e basicamente ele chamou atenção para o fato de que o PT está num estágio de recuperação depois de ter sido olha o simples fato de o PT não ter sido banido da cena política brasileira com a campanha que houve contra o PT a partir de 2013 é de tirar o chapéu é de tirar o chapéu embora ele seja menor hoje do que ele era no começo do século em termos de representatividade nas prefeituras e tudo o fato é que o PT está claramente numa marcha de ressurreição está reaparecendo e está tendo inclusive atitudes digamos de uma amplitude que não tinha 20 anos atrás por exemplo pela primeira vez não ter candidato a prefeito em São Paulo ter feito o apoio a um candidato de um outro partido como é Guilherme Boulos pelo PSOL então o que eu gosto muito no discurso do genuíno que nesse aspecto digamos e ele vai entender isso como elogio espero e que o Zé Dirceu não entenda como crítica ele mas o genuíno é mais romântico o genuíno embora seja um ser pragmático ele é mais romântico no sentido de trabalhar a utopia daquela coisa do Eduardo Galeano o bom da utopia é que cada vez que você se aproxima dela ela se afasta e você tem que andar mais adiante mais à frente e isso eu acho que de fato os progressistas perderam bastante da sua capacidade de tentar vender para o povo brasileiro e a direita tem conseguido isso vender o sonho do empreendedorismo vender o sonho do sucesso pessoal da teologia da prosperidade em vez da teologia da libertação que era alimentado pela igreja católica muito daquilo que o PT abraçou nas comunidades de base para vender para o povo brasileiro a gente precisa ter claro que o mundo mudou e mudou demais que o operariado não vai ao paraíso porque quase não tem mais operariado cada vez menos nós temos aquele operário com o qual nos costumamos a tratar no século XX então isto tudo requer uma mudança de discurso uma renovação de discurso de captar o que o povo está pensando não ceder exatamente aquilo que o povo está pensando porque a postura do político deve ser de formação também de combater a volta ao próprio umbigo a esse individualismo exacerbado mas você tem que compreender em que terreno você está pisando e acho que para isso a entrevista do genuíno está muito correta muito bem Juca Kifuri 10 horas e 20 minutos tenho que me despedir de você já te agradecendo sempre bom dividir aqui o telão contigo meu amigo segunda-feira a gente se reencontra aqui então no N1 estaremos de volta na segunda-feira até lá até um beijo para você bom final de semana beijo beijo querido 10 horas e 20 minutos está na hora das notícias em destaque com ele Lucas Rocha Oi Lucas bom dia seja bem-vindo vamos começar falando dos dados da plataforma Monitor do Fogo que mostra um aumento considerável de incêndios em áreas onde há criação de gado bovino conta mais para a gente bom dia bom dia pessoal pois é Vivian quem poderia imaginar os municípios com maior rebanho bovino do Brasil são justamente os mais incendiados em 2024 segundo dados da plataforma Monitor do Fogo uma parceria entre MapBiomas e o IPAM dos incêndios que consumiram uma área do tamanho do estado de Roraima no Brasil os dois municípios mais incendiados são justamente os que tem o maior número de rebanho bovino São Félix do Xingu e Corumbá São Félix do Xingu no Pará e Corumbá no Mato Grosso do Sul em São Félix do Xingu onde há 2,5 milhões de cabeças de gado foi incendiada uma área de 1 milhão de hectares de janeiro a setembro desse ano já em Corumbá onde pastam 1,9 milhão de cabeça de gado 741 mil hectares foram incendiados é impressionante né e tem aí aparentemente uma relação direta a reportagem completa que é da Carolina Batalha do Brasil de fato está disponível lá no nosso portal iclnoticias.com.br gente vamos lá ninguém bota fogo na Amazônia ninguém bota fogo no Cerrado para fazer shopping viu é para colocar gado ou para plantar soja para alimentar gado então assim é o que a gente coloca no nosso prato também é muito político não é só a nossa opção pessoal que vai salvar o planeta mas isso é uma pauta política alimentação e o que a gente cria para comer e como isso destrói o planeta é uma pauta extremamente política inclusive o nosso campo progressista se exime muito de falar sobre isso porque tem medo de bater uns lobbies errados por aí mas falar sobre alimentação sem carne falar sobre o fim dessa criação de carne como a gente tem hoje de animais para abate é uma pauta fundamental para discutir o futuro do planeta boa e a segunda notícia que a gente tem é muito boa mas também chama atenção um alerta para a gente ter muita responsabilidade porque uma pesquisa do Cantar e Bop divulgada essa semana mostra que pela primeira vez o YouTube já é mais acompanhado pelo público do que a Globo e as outras quatro grandes redes de televisão do país ótima notícia para a gente que transmite o nosso noticiário aqui pela plataforma mas também mais responsabilidade para a gente né Lucas com certeza Vivião o YouTube então já é mais acompanhado pelo público do que a Globo e as quatro grandes emissoras de televisão entre os brasileiros com 18 anos ou mais ou seja entre os brasileiros adultos isso contabilizando todas as telas TVs computadores celulares e outras plataformas que também possam ter acesso ao YouTube segundo a pesquisa mais de 75 milhões de pessoas assistam o YouTube e somados as emissoras são vistas por 73 milhões de acordo com essa pesquisa do Cantar e Bop que foi apresentada em um evento do Google para o mercado publicitário na última quarta-feira os dados para a gente são muito importantes são muito interessantes mas é isso que você falou dar mais responsabilidade também muito bem Lucas querido um beijo para você bom final de semana e até segunda obrigada Lucas bom final de semana pessoal beijo querido os artigos completos vocês acompanham lá na nossa plataforma no slnoticias.com.br homens brancos são a maioria dos prefeitos eleitos pelo Brasil nas disputas municipais do último domingo boa parte dos homens negros e pardos que alcançaram os postos se diz de direita o que isso explica é o que pergunta o sociólogo Ailton Ferreira na coluna dele dessa semana vamos conferir Olá bancada do ICL Notícias eleições de domingo deixaram alguns recados para nós dos que 5.471 eleitos e eleitas no primeiro turno 724 são mulheres ou seja a cada 10 prefeituras 9 serão administradas por homens 66% homens brancos e a negritude a nossa participação nessas eleições nós temos 83% de prefeitos e prefeitas negros e negras de direita e de centro-direita que foram eleitos e eleitas nessas eleições ou seja tivemos uma maioria um crescimento com relação às eleições anteriores mas a marca é que essas pessoas negras são de direita algumas de centro-direita houve também uma redução com relação à declaração da sua negritude do seu pertencimento étnico-racial negro ou negra com a redução da verba eleitoral para negros e negras que reduziu e reduziu também a quantidade de pessoas que se autodeclararam em 2020 enquanto negros e pardos ou seja pretos e pardos muita gente fazia isso por puro e vil oportunismo então nós temos ainda prefeituras no Brasil na grande maioria com homens brancos temos uma pequena participação das mulheres e os homens e mulheres negros e negras eleitos e eleitas domingo passado são pessoas de direita é para a gente refletir e pensar como já tem feito o ICL ao longo desse período hoje seria o aniversário de Cartola Cartola que nos dizia que o mundo é um moinho então o resultado das eleições ficam para nós como um chamamento para que a gente não seja fragmentado nesse moinho que é a política brasileira é isso aí maravilhosa análise o mundo é um moinho que vai esmagar os sonhos tão mesquinhos o Cartola é um gênio total você gostou dessa né William cara não é identitarismo não é identitarismo a questão é que existe um projeto a essa altura que tem 500 anos que concentra o poder político midiático e econômico nas mãos de homens brancos heterossexuais isso não é uma pauta identitária apesar de eu saber que causa um desconforto em boa parte da esquerda essa análise por exemplo que a Ailton traz traz dados empíricos é a realidade material de como o poder está organizado e distribuído na nossa sociedade e isso não é por acaso existe um projeto que concentra as coisas nessa direção é isso minha gente obrigada viu César pela análise super importante eu quero fazer mais um chamamento aqui para vocês para a nossa audiência antes da gente encerrar para você se inscrever na nova aula de finanças do Edu e para você poder ter a oportunidade de começar a trilhar um caminho para a liberdade financeira com as melhores estratégias para cuidar do seu dinheiro o Edu faz isso com muita responsabilidade então vai lá no cln1.com.br para aprender o passo a passo dessa nova aula de finanças que o Edu preparou para vocês beleza o Guia da Liberdade Financeira com Eduardo Moreira a aula vai ser no dia 13 de outubro que é domingo a partir das 8 horas da noite não perde de jeito nenhum domingo agora então corre lá e faz já a sua inscrição deixa eu agradecer a nossa audiência hoje obrigada ao Charles Gomes a Marli Mello a Aline Maglioni o Cosme Emanuel o Cris Torres Paulo Roberto Miller Maria das Graças Chaves Raimundo Nonato Maria Cristina Medeiros Eliette Souza e o Gui Bess gente o Gui aniversário nosso ursinho beijo para você Gui Bess eu te amo um amigo que eu fiz aqui amo todo mundo aqui do ICL mas o Gui Bess é um amigo que eu vou levar para a minha vida inteira uma pessoa que eu aprendi a amar e respeitar muito então beijo para o Gui Bess que o seu dia seja doce meu querido Guilherme amo você nosso bebê você é nosso bebê aqui do ICL nosso inclusive de nós três aqui é o nosso bebê mesmo coração bebê a gente te ama Gui a primeira do diretor que está mandando encerrar beijo para você já mandou tá bom tem um em detalhes agora a gente vai correr até porque a gente tem a festa do Gui a Gabi ela vai conversar com o climatologista Francisco Aquino sobre os estragos provocados pelo furacão Milton na Flórida nos Estados Unidos depois vocês tem o mercado de investimentos com o André Campedelli e o Presley Vasconcelos na sequência festa de aniversário no rolê ICL para o Gui certo? certo maravilha então obrigada daqui a pouco beijo para vocês daqui a pouco tem rolê bom final de semana gente obrigado César segunda-feira a gente se encontra aqui tá bom oito da manhã beijão tchau faltam só dois dias para a nossa aula o Guia para a Liberdade Financeira uma aula onde eu vou ensinar o passo a passo o caminho que vocês têm que seguir de uma maneira muito prática para poder construir um patrimônio e sair de situações de endividamento e de desequilíbrio financeiro todo mundo vai mudar a caminhada financeira depois dessa aula é uma aula revolucionária se você não está inscrito se inscreve só faltam dois dias é aqui embaixo e é gratuito o link para você se inscrever daqui a dois dias a gente está junto um abraço e até lá